Eu tenho todos aqui uma excelente oficina. Eu estou aqui no apoio, os dois instrutores, a Juliana e o Matheus, farão aqui o treinamento, mas eu gostaria de enfatizar a questão que o presidente falou sobre os certificados. É possível que algum de vocês não tenha conseguido fazer a inscrição pelo sistema, lá pelos saberes. Então, o nosso sistema de EAD, lá do Senado Federal, é a plataforma oficial para a emissão dos certificados. E só vai ser emitido o certificado se fizer a avaliação do treinamento. E aí eu peço que vocês me procurem caso tenham alguma dificuldade. E nós vamos passar, como o presidente falou, também uma lista de presença. E eu vou me basear nessa lista de presença para dar a presença de vocês no sistema. Então, não se esqueçam de assinar os três dias para receber 100% do conteúdo. Então, aproveitando aí, muito obrigado mais uma vez, presidente. Bom dia e boa tarde a todos e bom treinamento. Valeu. Bom dia, pessoal. Eu sou a Juliana, essa é a instrutora aqui de vocês, junto com o Matheus. Antes de tudo, quero agradecer, como o JB falou, à senadora Mara Gabrilli e também ao presidente Vande, pela oportunidade de a gente estar aqui, trazendo esse conhecimento para vocês. A gente trabalha com contratações lá no Senado, então é muito bacana poder trazer a nossa experiência, tudo o que a gente estuda aqui para vocês. Agradecer a presença do vereador Caio, vereador Alex também, e a presença de todos vocês. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem é quem, de qual cidade, qual órgão. E eu sou de Ribeirão Preto. Eu e o Matheus já esteve em Divinópolis, em Minas, Araripina e Pernambuco, e agora aqui em Piedade, em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui na minha cidade vizinha, logo ali. E estou muito animada. A gente vai ter três dias e espero com muito conhecimento e um pouco de animação também, que vale a pena. Bom dia, pessoal. Eu sou o Matheus. O bom de ficar por último, depois de falas tão qualificadas, é que muito pouco eu tenho a acrescentar. Mas eu queria dizer que essa iniciativa é muito importante, porque nós que vivemos em Brasília e somos parte da administração pública federal, muitas vezes não conhecemos a realidade dos municípios. E talvez tenha faltado um pouco de carinho da administração pública federal, durante os dois anos que estavam previstos para a transição, trazer esse conhecimento e informar aos municípios como que deveria ser feito, e ter momentos como esse durante aquele prazo inicial. Como nós tivemos muitas dificuldades, inclusive o retorno em 2021 de casos de COVID, então isso prejudicou bastante também os treinamentos, mas, enfim, temos agora até 31 de dezembro, ganhamos mais alguns meses, e a partir de 1º de janeiro a nova lei será a única lei de licitações, então a gente precisa realmente qualificar os servidores das três esferas, e por isso que a gente está aqui hoje. E, como a Juliana disse, nós já estivemos em outras duas cidades, e foi muito gratificante para nós conhecermos a realidade dos municípios e dos municípios vizinhos. E eu tenho... eu tenho uma expectativa muito positiva desse nosso encontro. A Juliana vai ficar com a parte legal da lei, vocês vão ver que ela vai trazer algumas dinâmicas, e na hora do... pega pra capar, fica comigo. Aí a gente vai junto ali, interagindo, para ver se a gente torna o curso um pouquinho menos... tenso. Hã? Denso. Pois é. Então, muito obrigado. Bom dia, bom curso para todo mundo. Só para fazer um adendo, o curso com a Daniela Budi, que foi citado pelo JB, e o curso que a gente teve é o mesmo, e foi o curso de gestão pública sustentável, tanto que vocês vão ver que na pastinha de vocês o papel já é até reutilizado, não estranhem, já é uma cultura que a gente vem implementando aqui na Câmara, mas, em homenagem ao curso que a gente acabou, nos formamos ontem, vocês vão ver que a pastinha de vocês vão ver um papel reutilizado. Então, não estranhem, se tiver alguma coisa escrito atrás, o papel de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Vamos começar. Daqui a pouco eu vou estar aí embaixo, eu estou achando que eu estou muito longe de vocês. Bem, estamos aqui para falar da transição, da antiga lei, lei 8666, de 93, para a nova lei 1433, promulgada em 2021. Quem somos? Matheus. O Matheus é o coordenador da assessoria técnica da diretoria de contratações do Senado Federal, que é a diretoria que toma decisões apenas relacionadas às contratações. Além de coordenar a assessoria técnica, onde eu trabalho, o Matheus foi responsável, fez parte do comitê que elaborou o nosso ato da diretoria-geral, que regulamenta como o Senado utiliza a lei 11.1433 dentro do Senado Federal. Então, aqui vocês têm a pessoa que pensou como o Senado vai aplicar isso na casa. Então, todas as perguntas, dúvidas, como vocês podem fazer, o que a gente faz, o que a gente não faz, vocês estão com a pessoa que elaborou tudo isso. Além disso, ele é muito estudioso da lei de contratações, já havia publicado dois livros sobre a lei 8666 e a 8.112. Então, aproveitem bastante para tirar todas as dúvidas que tiverem, que o Matheus é um especialista no tema. Obrigado, Ju. Fica até assim, não é? É isso mesmo? E a Juliana está no Senado desde 2010 e passou por algumas áreas, sempre conduzindo projetos muito exitosos. E, em 2020, depois de três meses de convencimento, eu, graças a Deus, consegui trazê-la para trabalhar comigo. e ela é formada em comunicação, então, ela tem um olhar diferente daquele olhar tecnicista, juridiquês, legalês, que, às vezes, prejudica o aprendizado. Então, quando o ILB entrou em contato com a diretoria executiva de contratações, pensando nessa oficina, logo, eu pensei na Juliana para que a gente possa oferecer uma visão complementar para vocês. Apesar de eu conhecer a lei, muitas vezes, eu não tenho a capacidade de traduzi-la da melhor forma possível. Então, a Juliana é a nossa tradutora. Ela vai trazer o conceito legal e tentar traduzir de uma forma mais inteligível para todos vocês. e, bem, pode iniciar. Obrigada. E eu peguei a lista dos inscritos e vi que tem algumas cidades aqui. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão para a gente saber de onde vocês vêm. Iperó. Bem-vindos. Piedade. Muito bem. Pilar do Sul. Salto de Pirapora. Bem-vindos. São Miguel Arcanjo. Minha mãe, ela sempre faz a reza do São Miguel Arcanjo. Eu não sabia que era uma cidade. Prazer, gente. São Roque. Muito bem. Toma muito vinho lá. É lá que é o lugar dos vinhos, né? Eu queria ir lá conhecer, mas não vai dar tempo. Tapiraí. Tatuí. Muito bem. Ventania. Ventania, temos um ali. Votorantim, aqui pertinho. Muito bem. Bem-vindos. Tem alguma cidade que eu não falei? Sorocaba. Sorocaba. Alguém de Sorocaba? Ainda não. Talvez apareça. Muito bem. Sejam bem-vindos todos. O que a gente vai fazer aqui durante esses três dias? Primeiro, o Matheus vai trazer aqui pra gente as principais mudanças da nova lei. Quem aqui já fez curso da nova lei? Então, vocês já devem estar sabendo as mudanças, né? Mas a gente vai trazer aqui quais foram as principais mudanças que aconteceram, mas a gente não vai ficar só nisso, não. A nossa ideia é trazer uma parte bem prática de como elaborar os principais artefatos trazidos, que é... Eu não coloquei aqui, mas tem o documento de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, que os dois são novidades da nova lei, o TR e a pesquisa de preços, já vem da 866, mas a gente traz também aqui as novidades de como que a gente elabora esses documentos. E também auxiliar-os um pouco a conduzir essa transição, tirando dúvidas, vendo quais são os regulamentos que a gente precisa elaborar. Isso é o que a gente planejou, mas se sentir alguma necessidade, vocês sentirem que está faltando alguma coisa, fique à vontade para nos avisar. Como que a gente vai comunicar? Está todo mundo no grupo do WhatsApp? Não? Tá, já já eu vou colocar aí para vocês entrarem. No grupo do WhatsApp, a gente vai dar avisos. Se a gente estiver falando aqui em cima e vocês tiverem perguntas, pode mandar pergunta no WhatsApp ou levantar a mão. Se mandar no WhatsApp, a gente vai ler e responder. Se quiser levantar a mão, a gente leva o microfone e pode fazer a pergunta ao vivo. A gente vai compartilhar material. Lá no grupo do WhatsApp, já tem, eu vou pedir depois, daqui a pouco eu explico. E o material de apoio, todos os slides, todo o material que eu falar, vai estar compartilhado lá no grupo também. Eu tenho aqui já. Consegue? Ver se vocês conseguem. Quem está sem o WhatsApp? Me dá isso aí também. Ou se você quiser levar lá. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, pode apontar a câmera para cá. Se não der certo ali, o JB tem o impresso, que pode ser mais fácil de conseguir. É importante que todos estejam que a gente vai se comunicar por lá. Se a gente alterar algum horário, alguma coisa, compartilhar material, figurinhos, sempre acontece. Beleza? E a gente vai usar o Mentimeter também. Provavelmente a Dani usou, né? A gente vai usar uma ferramenta para a gente discutir. Já, já a gente entra lá. Deu certo? Todos no WhatsApp? Abre a máquina fotográfica e aponta. Cadê a folha? Ah, está lá? É o jeito mais fácil de fazer isso. Ó, se não deu certo pela televisão, está rolando uma folhinha com o mesmo código. Tá? Aí vocês pedem a folhinha para conseguir entrar. Enquanto isso, eu vou passando. Como que vai ser a nossa conversa aqui, pessoal? Teremos três dias. Começando às nove da manhã até meio-dia. Depois a gente volta às duas. Aqui eu coloquei 17. Na verdade, é 18. A gente está previsto de ser das duas às 18. Aí, o horário que a gente vai terminar vai depender de como for a nossa conversa. Geralmente é tão legal que a gente não quer ir embora. Mas, fica assim. A gente começa às nove. 10 e 15 tem o intervalo. 10 e meia a gente volta. Vai até meio-dia no almoço. Às 14 a gente volta. Vai até 15 e 30. Aí tem o intervalo. 14 e 45. Volta até às 17 ou 18. Me disseram que vocês queriam comer antes de começar o curso. Porque, não vocês. O outro pessoal falou que o lanche está muito... Está muito incrível, muito bom. A gente podia comer antes porque, senão, a gente chega no almoço sem fome. A gente faz o seguinte. Hoje a gente vai testar o lanche às 10 e 15. E a gente conversa, vê como é que faz se mantém o lanche às 10 e 15. Ou, se a gente tenta fazer o lanche antes de começar o curso, a gente vai ver o que vocês acham melhor. Importante. A partir do almoço, o nosso horário de início vai ser em ponto. Hoje, sempre no começo, a gente dá um tempinho para o pessoal chegar. Às vezes, o pessoal está vindo de outra cidade. Mas, a partir de agora, no almoço, a gente começa às 14 e em ponto. E amanhã de manhã, às 9 e em ponto. Certo? Não vamos ter mais essa demora do primeiro dia. Ju, só ressaltar que o almoço... São duas horas de almoço. Mas aí depende da hora da manhã também. Porque se a gente... Se a gente, para vencer o conteúdo, tiver que esticar um pouquinho, por exemplo, ir até meio-dia e 20, aí a gente retorna 14 e 20. Então, é por isso que a gente tem essa margem também. Vocês estão preparados para ficar até às 18. A gente, se o conteúdo... Se não tiver nenhuma pergunta, numa hipótese que eu acredito que não vai acontecer, mas, supondo que não tivesse nenhuma pergunta, nenhum debate, terminaria às 17. Mas aí a gente tem essa margem até às 18 horas, para que a gente possa ir tirando dúvidas, esclarecendo. O mais importante para nós dois é que o conteúdo seja passado de uma forma que vocês não fiquem com dúvidas depois. Então, para isso, a gente tem essa... Essa flexibilidade no horário, para que a gente possa conversar bastante nesses três dias. Isso. Então, se o almoço... Se a gente sai daqui para o almoço, meio-dia e 20, a gente volta 14 e 20. Sempre respeitando duas horas de almoço. Daí a gente combina aqui na hora que terminar. Então, como é que vai ser hoje? Agora cedo, eu vou falar um pouquinho da transição das duas leis, como que é a transição, como que foi a lei, como que foi no Senado, e entender como é que está sendo um pouco com vocês. Depois do intervalo, o Matheus vai falar uma visão geral da nova lei, como que ela está estruturada e as principais modificações. Depois do almoço, o Matheus vai falar sobre as licitações. E, no fim do dia, eu vou falar sobre o documento de formalização de demanda, que é uma exigência nova aí na lei, como elaborar, o porquê que ele existe. Amanhã, de manhã, vai ser sobre contratações diretas, dispensa e inexigibilidade. E, de tarde, a gente vai falar sobre os outros dois artefatos, o estudo técnico preliminar e a pesquisa de preços. Na sexta-feira de manhã, a gente vai ter o sistema de registro de preços, SRP, e execução de contratos. De tarde, a gente deixou ali perguntas e respostas, porque é bem comum que a gente tenha que atrasar algum conteúdo, que a gente não consiga cumprir o conteúdo, dependendo da quantidade de perguntas e dúvidas que surgem. Então, a gente tem um horário ali. Mas um deles já está mapeado uma atividade para a gente fazer juntos. Então, ali é a sexta-feira. E, claro, se vocês, ao longo desse tempo, inclusive, se vocês já tiverem algum assunto que eu não coloquei aqui, que vocês queiram que a gente falar, pode mandar no grupo do WhatsApp. Que daí a gente organiza para lá no final trazer o assunto que a gente não está abordando. Beleza? Então, vamos lá. Matheus, você pode mandar esse link no grupo do WhatsApp? A gente vai usar essa ferramenta agora. Para entrar, ou vocês tiram uma fotinha, igual fizeram, e vai levar vocês para um site. Ou podem entrar nesse www.mente.com e colocar esse código que está ali. Aí, quem entrar, dá o joinha para eu ver que o pessoal está conseguindo entrar. Isso, é isso mesmo. Pode ir. Deixa eu ver. Dá o joinha. Pode esperar. Pode dar o joinha. Todo mundo deu, certo? Quem não deu, pode ir entrando, que vocês vão acompanhar. Esse daqui é só para eu ter registrado, pessoal. Marca aí de onde você vem. A gente já viu quem é vocês, mas a gente queria que eu registro aqui. Piedade. Quem é da Câmara? E quem é da Prefeitura? Tem alguém da Prefeitura de Piedade? Muito bem. E das demais cidades? Quem é de Câmara? Ótimo. Quem é de Prefeitura? Bom, e quem é de outra coisa que não é Câmara e Prefeitura? De onde vocês estão? Previdência do município? Qual município? Tatuí. Previdência do município de Tatuí. Vocês dois? E vocês? Consultora Jurídica de Empresa Privada. Muito bem. Sejam bem-vindos. Cadê? Votorantinho não conseguiu entrar? Quem era de Votorantinho? Votorantinho está aí? Vocês conseguiram entrar? Não? O código? Entra no WhatsApp. Ele mandou o link. Vê se pelo link vocês conseguem entrar. Mandou, né, Matheus? Só esperando o pessoal de Votorantinho chegar. Muito bem. Ótimo. Pronto. Ah, a pergunta está aí. Escreve para mim. Esse daqui a gente deixa marcado para ter uma ideia de como está o público do nosso curso. É muito bom quando tem pessoas de vários órgãos. Primeiro, é muito bom quando tem várias cidades, porque a gente aprende muito com as dificuldades diferentes e as semelhantes de cada um e as experiências. E também quando tem órgãos diferentes é muito bacana. Porque a gente começou a lidar só agora com prefeitura. E os desafios são tão diferentes de uma Câmara Municipal. Os desafios do Executivo. E é muito legal. A gente aprende muito quando vocês trazem. O das câmaras são diferentes do nosso, do Senado, por ser federal e por ser municipal, mas é muito, muito, muito semelhante. Quando chega o pessoal com os desafios da prefeitura, aí é diferente para a gente. Quantos servidores trabalham com contratações na sua instituição? Então, ninguém de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 25 ou mais de 26. Quem é o zero? Você é assessora jurídica. É você? Imaginei. Enquanto vocês escrevem, o Senado tem, por alto, 100 pessoas que trabalham com contratações. Isso inclui um setor que faz toda a instrução. Isso inclui... Vamos lá. É que eu estava pensando de baixo para cima. Isso não inclui o demandante, aquele que faz o requerimento, mas isso inclui quem faz... Não inclui os órgãos técnicos. Isso não inclui... 100 pessoas não inclui o requerente que faz o pedido, não inclui o órgão técnico que elabora estudo técnico preliminar e termo de referência, inclui a partir daí aqueles que elaboram, que instruem o processo, colocando os documentos no processo. Elabora edital, faz a licitação ou a dispensa ou a inexigibilidade. Faz pesquisa de preço. Isso inclui assessoria jurídica. Isso inclui a nossa assessoria técnica, que é de deliberação. Chega aqui o processo todo pronto para a gente analisar e autorizar. E três órgãos de gestão, mas isso não inclui os outros 40 gestores que estão espalhados fora do órgão de gestão. Então, a gente vai chegar aí envolvida mesmo umas 200 ou mais pessoas com contratações no Senado. É bastante gente. Aí, por isso que eu digo, a realidade nossa é diferente na dimensão, mas nos desafios é semelhante ao de uma câmera. Então, aqui a gente tem de uma a cinco pessoas, a maioria, e de seis a dez. Quem colocou zero? Assessoria jurídica? Quem mais? É da onde? Ah, tá. Beleza. Isso daqui é relevante. Quando a gente for falar de segregação de funções, a gente vai lembrar desse gráfico aqui. De um a cinco é a maioria, ou até dez no máximo. E aí, o que você prefere? Pão, manteiga e café, pizza e Coca-Cola, churrasco com cerveja, queijos e vinhos. Essa é a pergunta mais importante. Não erre, por favor. Churrasco. A pizza está boa. É verdade, né? Nossa, vegano. É, o vegano. Não, pão, manteiga e café. Tira a manteiga? Tem, então. Queijos e vinhos, queijo vegano. Pizza vegana. Eu acho que você tem que dar outro viés a essa pergunta. Tem que ser pão, manteiga e cerveja, pizza e cerveja, churrasco com cerveja, queijo e cerveja. Apoiado? Olha, gente, por que essa pergunta é mais importante? Eu, Matheus e JB, a gente não é da cidade. A gente gosta de pão, manteiga e café, a gente gosta de pizza e Coca-Cola, a gente gosta de churrasco com cerveja, a gente gosta de queijo e vinho. Então, o WhatsApp está aí para fazer convites. Se quiser convidar para um pão e manteiga, a gente vai. Se quiser ir para... Ontem, o Matheus, a gente comeu pizza com Gatorade. Tá bom? A gente está aí na cidade, a gente perguntou, descobriu uns lugarzinhos aí para sair à noite. Mas aí, ó, o convite está feito. A gente aceita de tudo. Beleza? Quem aqui já teve contato com a nova lei? Você já ouviu falar, já estudou um pouco, estudou bastante ou nem sabe se é de comer ou passar no cabelo? Não precisa ter vergonha se você nem sabe do que se trata. Muito bem. O nosso curso é para você também. Ótimo. Para quem já ouviu falar e não sabe se é de comer ou passar no cabelo, estamos aqui e o Matheus vai responder todas as suas perguntas. Para quem já estudou um pouco, estamos aqui para você, mas você vai nos ajudar. E quem já estudou muito, levanta a mão quem já estudou muito, que eu quero saber. Quem é que vai ajudar a gente? Excelente. Está gravado aqui, ó. Vocês vão ajudar bastante a gente aqui no curso. Com qual desses assuntos você está mais familiarizado? Pregão, outras modalidades de licitação, contratações diretas, planejamento da contratação ou gestão do contrato? Oi? Desculpa. Esse é para ranquear, acho que é bom avisar, por exemplo, na vida de campanha 1. Como? Ah, é verdade. É, pessoal, esse é para ranquear. Você pode arrastar para cima e para baixo e colocar na ordem qual que você está mais familiarizado. O primeiro é o que você tem mais conhecimento, o último é aquele mais ou menos. Obrigada. 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 Opa, ali tem um errinho de português? Coisa feia. Outras. 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 Muito bem. Então, o pessoal está mais acostumado aqui, mais familiarizado com contratações diretas e o planejamento. Contratações diretas está bem à frente. Depois vem aqui, pregão, planejamento e gestão. E outras modalidades mais para trás. Beleza. E aqui, qual que você mais quer aprender, qual que você quer que a gente mais gaste tempo, que a gente mais fale aqui, durante o curso? Esse é de ranquear também. Você vai colocar para cima o que você mais quer saber e o para baixo, o que você menos quer saber. Você está acompanhando a parte? É bom. É bom. Isso. está bem equilibradinho mais contratações diretas que é o que vocês estão mais familiarizados mas também é um dos que mais querem conversar planejamento que tem muita novidade, imagino planejamento e contratações diretas depois vem licitações, sistema de registro de preços de gestão de contrato isso está bem equilibrado com o que a gente trouxe em questão de tempo que a gente destinou a gente tem uma manhã inteira para contratações diretas e a gente tem acho que três períodos sobre planejamento e se precisar de mais a gente tem um último horário lá na sexta-feira Obrigada vamos voltar lá para a apresentação Perguntas ou pedidos sobre o que vai acontecer aqui nesses três dias? Não? Vou continuar Tudo certo? Então vamos lá vamos falar um pouquinho de como foi a transição o que a gente vai falar aqui um breve histórico da nova lei o âmbito de aplicação quais são os prazos para a transição como foi a transição no Senado e falar de alguns regulamentos e competências gente, a nova lei ali está nove, mas foi oito, quase nove anos de construção da nova lei como que ela começou? lá em maio de 2013 no Senado Federal foi criada a Comissão Temporária de Modernização da Lei 8666 eles queriam debater e apresentar a proposta de atualização e modernização da 8666 lá em 2013 não tinha a intenção de criar uma nova lei o objetivo era reformar revisar a antiga lei isso passou três anos lá no Senado então de 2013 a 2016 ficou lá no Senado Federal foi apresentado um projeto de lei analisado por quatro comissões 56 emendas então esse é um processo longo passou por muitas mãos foi apreciado, aprovado e encaminhado à Câmara dos Deputados lá em 2017 a Câmara dos Deputados recebeu e passou ali dois anos na Câmara dos Deputados na Câmara já existia um outro projeto de lei para revisar ou criar novidades sobre licitações e contratos então esse projeto do Senado foi para a Câmara foi apensado ao projeto de lei da Câmara e foi trabalhado aí passou por comissão especial foi apensado o projeto no projeto da Câmara muitas audiências públicas com especialistas por órgãos sociedade e daí a Câmara apresentou um novo texto esse novo texto da Câmara dos Deputados voltou para o Senado Federal em 2021 no meio da Covid aquele caos aí teve mais apensamentos emendas, rejeições o Senado revisou a redação e toda a sistemática da lei de novo e a redação final foi aprovada em março de 2021 então ali mais dois anos no Senado Federal e daí no dia 1º de abril de 2021 a lei que a gente vai conhecer hoje ou a gente já está conhecendo foi sancionada, promulgada e publicada e só lá em junho que teve o marco final desse processo todo com a promulgação dos vetos é isso oito anos de muito trabalho para chegar na lei que a gente vai estudar aqui hoje muitos senadores muitos deputados muitos especialistas muitos assessores muita revisão muita discussão é que na Câmara sabe como que é esse trabalho e com certeza foi uma lei que veio para melhorar para modernizar o que foi feito nesses oito anos a nova lei ela substitui a antiga lei 8666 ela substitui também a lei do pregão que trouxe isso para dentro e a lei 12.462-2011 que é a parte do regime diferenciado de contratações então essas três leis foram revisadas e trazidas para esse novo texto então ela consolida essas leis ela consolida diversos decretos e instruções normativas do Executivo Federal que ao longo desses anos lá desde 93 muitos decretos e instruções regulamentando o uso da 866 foram criados e a gente usava o Senado usava algumas câmaras nem todo mundo usava o Executivo Federal era que tinha a obrigação de usá-los e muitos deles foram trazidos para a nova lei por isso que tem DFD que já era de uma instrução normativa estudo técnico preliminar foi um crescente que foi trazendo esse uso desse estudo técnico tudo isso já existia e o Congresso trouxe todas essas boas práticas para dentro da nova lei e também muitos entendimentos consagrados dos órgãos de controle aquelas coisas que o TCU os TCEs vinham batendo em cima há 20 anos 18 15 anos o Congresso estudou e trouxe o que o TCU tem solicitado para a gente adotar como boas práticas como medida nas contratações e licitações tudo isso veio para a lei também alguma dúvida sobre a construção curiosidade alguém quer trazer alguma informação a mais beleza qual que é o âmbito da nova lei a nova lei ela se aplica a administração direta as autarquias e fundações de todos os entes da União Estados Municípios e o Distrito Federal então todos nós aqui precisamos adotar a nova lei a quem a nova lei não quem não deve se adequar à nova lei alguém sabe sociedade de economia mista empresa pública muito bem administração indireta empresas públicas e sociedades mistas elas devem adotar a lei 13.303 de 2020 existe apenas uma parte que é das infrações legais que essas empresas eles trazem mas se eu não me engano isso já está previsto na lei isso eu lembrava que tinha alguma coisa a lei trouxe essas penalidades para ainda também para administração indireta mas o código penal foi atualizado de acordo com isso então na verdade elas estão a elas se aplica o código penal é isso né bem e de forma subsidiária se aplica a nova lei de contratações a concessão e permissão de serviços públicos as PPPs parcerias público-privadas e os serviços de publicidade beleza é esse gráfico a gente pegou nesse ebook de um colega do senado federal está o link aqui e esse esse histórico o Vitor Amorim que é um consultor do senado estudioso ele participou muito desse processo de construção da lei ele tem um artigo que ele explica detalhadamente tudo o que aconteceu na elaboração da nova lei e a fonte está aqui todas as fontes que a gente citar está dentro de um documento se vocês forem lá no grupo do whatsapp na parte que tem as informações do grupo tem um link material de apoio é uma pasta no google drive lá vai ter um monte de material que a gente vai falar e tem um documento pdf que é links úteis todas as fontes que eu citar aqui se vocês quiserem vão estar lá também organizadas e os pdfs também por enquanto está só o primeiro pdf mas ao longo do dia eu vou liberando os outros pdfs os slides para vocês acompanharem e pegar as informações que quiserem prazos para transição gente que dia a partir de que dia a gente não pode usar mais a 866 para nada primeiro de janeiro muito bem e o que que significa não usar a 866 para nada oi para que é que existe um detalhezinho podia ficar lá com o microfone é deixa o microfone com a galera é o seguinte a partir do dia primeiro de janeiro a gente não pode publicar edital com a 866 tá é essa a questão então mas se a gente não pode publicar edital a gente não pode mais planejar fazer tp tr nada com a 866 até o dia 31 de dezembro a gente pode publicar o edital e seguir toda a contratação em 2024 com a 866 do publicar o editado no dia 31 de dezembro a partir do dia primeiro de janeiro a gente não pode publicar edital nenhum essa esse é o ponto específico dessa transição então como é que foi né no dia primeiro de abril de 2021 a lei foi promulgada isso a 866 foi revogada no mesmo dia opa mentira lá em 2021 a nova lei foi promulgada e a gente tinha aqui dois anos em que as duas leis vigorariam juntas então em dia primeiro de abril de 2023 a 866 seria revogada e houve aqui uma redação dada pela lei complementar 198 de 2023 que trouxe a revogação da lei apenas no dia aqui está errado acho que é dia 31 do 12 de 2023 então dia 31 do 12 de 2023 866 será revogada passando a vigorar apenas a nova lei no dia primeiro de janeiro a partir de quando apenas editais da nova lei poderão ser publicados e importante todos os editais publicados até o dia 31 do 12 seguirão sendo executados licitação tudo com 866 em 2024 todos os contratos de 866 que foram assinados até dia 31 do 12 vão vigorar pelo tempo que for até se extinguir beleza então 31 do 12 vai ser revogada aqui é uma sugestão para a transição é o que a gente fez no senado seis meses antes todos os processos já deveriam estar sendo instruídos com fundamento na nova lei a gente colocou a gente colocou seis meses que esse é o prazo médio que o senado leva para uma licitação tá então assim desde seis meses antes que seria que em junho de 2023 já estaria sendo elaborado termo de referência estudo técnico preliminar edital tudo de acordo com a nova lei para a gente chegar na transição não no susto já preparados caso o edital imagina vocês estão preparando o edital faz tema de referência faz pesquisa de preço faz edital e não consegue publicar no dia 31 vai ter que refazer tudo de novo por isso que a gente sugeriu que isso começasse seis meses antes para não ter essa chance de chegar ali e ter que começar a fazer edital tudo de novo com a nova lei e a gente está bem aqui nesse meio termo outubro novembro de dezembro falta três meses pergunta sobre o prazo tudo certo sabemos se vamos prorrogar de novo não sabemos não estou por dentro você sabe nem na primeira prorrogação a gente estava sabendo porque saiu no apagado as luzes 31 de março foi uma sexta-feira e teve uma edição extra do diário oficial da união com aquela medida provisória que depois acabou caducando porque foi incluída a previsão na lei complementar que trata de fundo de participação dos municípios e a MP caducou então assim nós não temos notícia e o que nos resta é nos adaptarmos contando que o prazo vai ser de fato levado a cabo então eu vou falar um pouquinho como é que foi no senado para vocês terem uma ideia um estudo de caso lá em 1º de abril foi publicada a nova lei e em 1º de abril de 2023 a gente deveria estar pronta porque a lei a antiga lei seria revogada então esses foram os nossos marcos aí o que aconteceu no dia 1º de abril desespero meu Deus vocês viram a nova lei o que a gente vai fazer a gente não sabe nada como é que vai ser todo mundo desesperado e agora a gente vai ter que mudar aí no dia 30 de abril um mês depois a gente ficou no desespero ali está sendo gravado a gente ficou no desespero ali um mês meio sem saber o que fazer mas todo mundo falando não, a gente já leia a gente estudou a lei leu a lei toda e está falando pelo visto a gente pode contratar com as duas leis até por dois anos então vamos manter como está até a diretoria geral dizer o que a gente vai fazer então um mês depois a diretoria geral fez um comunicado para todos do senado dizendo que a gente manteria a 8666 até um novo comunicado segue tudo como está até que a gente estude entenda e fale para vocês como é que vai ser essa mudança ali em 5 de maio foi criado o comitê de acompanhamento de implementação da nova lei no senado o Matheus participou e esse comitê ele trabalhou ali estudando a lei estudando conversando com outros órgãos fazendo planejamento cronograma planejando treinamento e também trabalhando no regulamento do senado como o senado usaria a nova lei a partir de então enquanto o comitê fazia todo o trabalho jurídico de análise jurídica e de elaboração do novo ato de regulamentação paralelamente foram feitos ciclos começou com ciclos de palestras aproveitando esses estudos do comitê e trazendo para o senado olha o que a gente está aprendendo sobre a nova lei então a gente fez um ciclo de palestras geral jurídico sobre a nova lei isso aconteceu em maio e novembro de 2021 lá em junho aí passou isso em junho de 2022 um ano depois o comitê trabalhou por um ano no ato da diretoria geral número 14 de 2022 que ele regulamenta as licitações e contratos no senado esse ato está na pasta se vocês quiserem ver como o senado regulamentou ele está na pastinha que a gente compartilhou com vocês e também o ato número 15 de 2022 que trata das penalidades e licitações e contratos do senado então um ano depois ali da promulgação da lei mais ou menos o senado conseguiu regulamentar o uso e daí o que o nosso ADG falava que a partir de outubro de 2022 a gente não poderia a gente não podia mais planejar a gente não poderia iniciar a instrução mais com a nova lei então desde outubro do ano passado a gente não começa nenhuma instrução com a lei 8666 isso significa que a gente não fazia nenhum ETP de acordo com a 8666 nenhum TR e todo o restante do processo então isso em junho de 2022 o senado falou que em outubro a gente não poderia mais usar a 8666 daí para preparar porque até então a gente estava recebendo conhecimento jurídico legal de como funciona a nova lei quando chegou o novo ato da diretoria geral aí eu e Matheus e mais alguns colegas da casa a gente organizou um ciclo de conversas práticos sobre a novidade o que a lei diz o que o ato diz o que vai acontecer pessoal que faz ETP vem aqui vamos conversar sobre como vocês vão fazer ETP a partir de agora pessoal que faz TR vamos conversar sobre TR pregoeiros vamos conversar sobre pregão gestores de contrato como é que vai ser a gestão dos contratos com a nova lei então ali de agosto a novembro a gente fez umas 12 conversas temáticas sobre como a gente ia usar a nova lei ali no Senado e em outubro de dezembro o ILB fez um curso de extensão bem completo sobre o uso então o que o Senado em resumo teve uma preparação jurídica foi feita uma consulta da advocacia e diagnóstico dos atos internos quais partes dos nossos atos seriam afetados pela lei o que deveria ser alterado a gente acompanhou as ações de outros órgãos e como que os outros órgãos estavam regulamentando essa nova lei a gente trouxe informação e capacitação para os nossos agentes a gente atualizou nossa página da intranet trazendo o máximo de informações possíveis material de apoio possível e esses cursos e eventos e adaptamos todos os nossos normativos internos o portal da transparência todas as nossas minutas as nossas minutas sistema de contratação a gente adotou o ETP digital a gente vai conversar sobre isso amanhã e também os procedimentos de publicidade para usar o portal nacional de contratações públicas que também é uma novidade é isso uma trabalheira mas felizmente desde o primeiro prazo a gente já estava de acordo com a nova lei a gente não precisou eventualmente quando existe aproveitando-se do prazo concedido se tem alguma coisa emergencial se tem alguma licitação que foi fracassada a gente tem aproveitado principalmente em situações em que nós temos um contrato que foi realizado à luz do 866 e aí a gente teve algum problema durante a execução desse contrato e quer substituir rapidamente a empresa então aí nesse caso a diretoria geral pode afastar o dispositivo interno que obriga que seja pela nova lei para que naquele caso concreto a gente use o 866 por quê? porque daí o termo de referência da contratação anterior já está pronto já foi aprovado pelo órgão jurídico então isso facilita isso reduz o prazo dessa nova contratação mas são casos muito específicos e pontuais de fato o senado os primeiros pregões pela nova lei eu acho que o primeiro foi em janeiro finalzinho de janeiro então a partir dali a gente já começou a fluir com a nova lei e os órgãos como tiveram bastante tempo para se preparar eles já compreenderam a nova sistemática e também houve uma certa boa vontade dos órgãos de deliberação no sentido de não exigir tanta uma qualidade muito grande dos documentos novos exigidos pela nova lei então o estudo é preliminar chega lá para a nossa área para a deliberação e aí a Juliana eu e outros assessores fazemos lá a análise do processo dentro do limite que a lei permite nós temos sido mais flexíveis com esses fomos mais flexíveis com esses primeiros processos que chegaram por quê? porque também faz parte de uma construção de uma alteração da cultura organizacional para que as pessoas realmente consigam compreender qual é a função daquele documento para que serve cada item do documento e como deve ser escrito isso é uma é uma ação educativa que leva tempo então como eu disse dentro do limite legal nós temos sido flexíveis para que o aprendizado venha com o tempo mas formalmente todos os requisitos sendo cumpridos antes mesmo do prazo fatal que era 31 de março está na hora do lanche mas vou ver se eu consigo correr em 5 minutinhos para a gente não ficar muito perto do almoço então quais são as dimensões isso daqui veio lá do portal do GovBR gente eu sou super entusiasta do trabalho do pessoal do GovBR eu sou fã acho que eu vou me candidatar para trabalhar lá eles estão fazendo um trabalho sensacional em diversas frentes e na parte das contratações também então eles trouxeram lá um mapeamento de risco para a transição e eles trouxeram quais são os principais pontos para a transição da nova lei quais são elas a regulamentação então a gente tem que elaborar e publicar atos infralegais atualizar os nossos sistemas que a gente usa para que eles estejam adequados atualizar o conhecimento as competências das pessoas porque a lei traz também algumas novidades que a gente tem que mexer no corpo que trabalha com contratações a estrutura a autoridade e responsabilidade e os processos se o timing vai dar certo para a transição se os fluxos estão adequados para essa mudança então o pessoal do GovBR trouxe esse estudo e foi casa muito bem com o que a gente fez lá no Senado e é uma visão bem completa das dimensões que impactam nessa transição daí o que a regulamentação já trazendo aqui a transição normativa do Senado e das Câmaras da Prefeitura como é que vocês vão trabalhar com a nova lei a Constituição traz que compete privativamente a União legislar sobre normas gerais de licitação então as normas gerais que cabem a todos todos os entes e a nova lei traz lá no artigo 187 que os estados o DF e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução dessa lei e o que são esses regulamentos o GovBR tem uma página que está lá nos links também no PDF de links úteis isso aqui é essencial para quem estiver trabalhando aí com os normativos internos da Câmara ou da Prefeitura ou do órgão para adotar eles têm a lista por tema ou por data de todos os regulamentos que devem ser editados esse aqui é um é a planilha que o executivo tem é o planejamento do executivo de regulamentação de tudo aqui tem todos não tem vamos pegar para os que importam decreto de bens e consumos comum e de luxo tem lá um artigo na lei dizendo isso daqui deve ser regulamentado deve haver regulamento para isso instrução normativa de pesquisa de preços como que o executivo vai fazer pesquisa de preços com a nova lei então aqui já são 60 linhas são 60 regulamentos planejados e aqui traz se já foi publicado ou não em que pé que está e também o link então isso daqui é muito legal para quem estiver trabalhando com a elaboração dos normativos você vai ter acesso a tudo o que o executivo já elaborou ou não ou vai elaborar que consequentemente é o que nós devemos nos atentar também na hora de regulamentar é a nova lei traz 46 dispositivos em que ela prevê expressamente que serão operacionalizados na forma de regulamento então e por que que tem 60 linhas porque ali também tem portaria por exemplo de designação de pessoas para o comitê gestor do portal nacional de contratações públicas aí depois tem a mudança nessa composição outra portaria então eles estão listando todos os atos que o executivo federal tem editado mas como eu disse são 46 previsões legais então isso significa que se o município quiser ele pode editar regulamento para 46 pontos desde que não contrarie os regulamentos já editados pelo executivo federal e a boa notícia como disse a Juliana é que o artigo 187 permite aos estados e municípios aplicarem os regulamentos já editados pelo poder executivo federal ou seja vocês na falta de um regulamento específico em primeiro de agora a partir da aplicação da nova lei na falta de um regulamento específico vocês podem aplicar o regulamento do poder executivo federal e nessa outra página eles trazem os regulamentos por tema então por exemplo preciso fazer um estudo técnico preliminar será que o executivo já regulamentou aí você vem aqui vamos ver planejamento da contratação eles já fizeram aqui instrução normativa que dispõe sobre elaboração de estudos técnicos preliminares então gente esses dois links são muito úteis tanto para quem vai aplicar a lei no dia a dia caso vocês ainda não tenham um regulamento próprio quanto para quem vai trabalhar nessa regulamentação para fazer um estudo ali do que o executivo já fez como que eles estão trabalhando com isso e agora eu quero saber por último como que vocês estão nessa transição mesma coisa tira a fotinha o Matheus vai mandar o link no grupo ou entra pelo e vai me dando joinha aí tá no grupo quem quiser pegar pelo link que é mais fácil quando chegar no 30 eu começo 30 joinhas o pessoal tá lá dando joinha quem não conseguir eu vou passar de página quem ainda não entrou pode pegar no link do whatsapp tá como que vocês estão na transição no órgão de vocês vocês já estão 100% de acordo com a nova lei vocês estão na transição ou ainda vão começar quem já está 100% de acordo quem está 100% de acordo já só o senado só a gente é que duas pessoas colocaram lá que estão 100% de acordo quem são esses dois estão se escondendo para não falar bom a gente queria saber quem está porque vocês podem colaborar inclusive se já tiver regulamento é bem legal compartilhar eu acho que se não tiver eu acho que na pasta tem a regulamentação de uma câmara de Minas Gerais que eles tinham regulamentado tudo era uma no curso de Divinópolis tinha uma câmara só que já tinha regulamentado a nova lei e eles compartilharam foi bem útil para eles entenderem como é que foi o nosso do senado está lá e eu acho que o dessa câmara também está lá o que foi O Diogo, da Câmara de São Roque, ele explicou que eles já estão com o regulamento pronto, mas ainda estão analisando se vai precisar fazer alguma adaptação ou não, e também já estão adaptando os procedimentos, os processos que envolvem. Por isso que não está 100%, mas já tem regulamentação. Muito bem. Quem aqui está trabalhando na elaboração da regulamentação da nova lei no seu órgão? Você? Vocês também estão trabalhando na regulamentação? E isso ali? O Matheus vai trazer o microfone para você. Você fala seu nome, de onde você vem. Obrigado. Eu sou a Roberta. Eu sou da Câmara de São Miguel Arcanjo. Eu sou procuradora lá. Na Câmara, a gente está em torno de 10 a 12 regulamentos prontos. Como não fomos pegos de surpresa pela nova lei, mas começamos a trabalhar esse ano, então, eu preferi, por hora, fazer regulamentos específicos. Acho que no federal está assim. Os regulamentos estão simples de fazer, porque a gente tem muito modelo. Aquela tabelinha lá é sensacional. E, para mim, o mais trabalhoso de fazer foi o de critério de desempate. Aqueles que tratam dos programas de integridade. Então, eu consegui fazer esse com base, inclusive, num decreto federal que regulamenta a lei anticorrupção empresarial. Aí, se vocês quiserem, a gente pode deixar no grupo lá o Word. Vou falar. Se auxiliar, está bom? Com certeza. Eu agradeço, até porque o do Senado está sendo estudado agora. Nós não regulamentamos também. Foi criado um grupo de trabalho, acho que tem uns 15, 20 dias. Então, você compartilhando, inclusive, vou passar para o pessoal lá que está trabalhando nisso. Para nós, é bom também esse compartilhamento, porque é tudo muito novo. Então, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, olha, aqui a gente fez dessa forma, funcionou melhor. Porque é assim, para a gente se ajudar mesmo. Obrigada. Mais alguém quer falar como é que está sendo no seu órgão? Muito bem. Quem já tem regulamentação própria? Isso é se eu tiver ao menos um dos 46 regulamentos? É. É. O pessoal já está... Não está 100%, mas já tem um bom trabalho de regulamentação. Muito bem. Eu acho que foi interessante a colocação da colega de São Miguel da Arcanjo, porque a questão é também não ficar tentando reinventar a roda. Então, vocês viram? Ela falou, olha, essa tabela é muito útil, a gente consulta. Então, claro que a gente tem a possibilidade de adaptar os regulamentos à realidade de cada município. Mas, do ponto de vista geral, eu acredito que dá para se aproveitar muita coisa. Anota aí. Qual aspecto da transição você considera mais desafiador? Aí é o ranking também. Você vai colocando para cima o mais desafiador e para baixo o menos. Regulamentação, capacitação, tecnologia e outros. Muito bem. Isso é porque alguém aqui trabalha na especificação de algum sistema ou na parte de TI. O nosso público está enviesado, porque essa parte de tecnologia não é fácil também, não. A gente vai ver aí depois a tal da dispensa eletrônica. Isso tem dado muito problema com os municípios. E aí, pessoal, uma escrita livre. Qual é a sua expectativa com a oficina daqui para frente? Capacitação. Eu lembro que teve uma pessoa que escreveu assim, eu quero sair daqui dando aula sobre a nova lei. Eu falei, calma. Desculpa, mas aí eu não consigo. Não posso te ajudar. Capacitação, aprendizado, capacitação e regulamentação, ter a visão do Senado sobre o tema. A gente vai passar bastante, porque essa é o que a gente vive. Aprimoramento profissional, conseguir implantar efetivamente a nova lei. No que a gente puder colaborar, a gente vai, mas aí eu preciso, façam perguntas mais específicas em relação a isso, por favor. Compartilhamento de experiências. Isso é excelente, viu, pessoal? Aproveitar que tem bastante câmera, bastante cidades diferentes, para compartilhar bastante a experiência de vocês. Absorver conhecimento teórico. Dar início a um longo período de aprendizado. é longo mesmo, pessoal, porque a lei também é longa. Não tomar apontamento do Tribunal de Contos. Excelente. Todos nós aqui queremos, a gente recebe alguns, e a gente está sempre aí na busca de não recebê-los. compreender e aplicar concretamente as exigências legais do ETP-ETR. A gente vai tentar entrar na prática desses documentos, aprofundar na prática. A expectativa é muito positiva. Juliana. Não sou Flávia. Sair com o Norte para a regulamentação e a efetivação na prática. Happy Hour na sexta, gente. Happy Hour na quarta, na quinta e na sexta. Tá? Muito bem, pessoal. Olha, em relação ao conhecimento, a gente vai trazer o máximo aqui, a gente vai trazer bastante exemplo do Senado para vocês entenderem como que é a nossa loja, como que a gente pensa. Talvez isso possa colaborar, porque a gente traz uma visão diferente do dia a dia. Compartilhar experiências. E vou tentar, eu vou estar sempre aqui pedindo para vocês falarem como é que está sendo o dia a dia de vocês. E é muito importante para ter a visão diferente, os desafios diferentes, as soluções que vocês vêm dando na Câmara de vocês e na Prefeitura. A prática, a gente vai trazer principalmente a parte prática dos artefatos, como que a gente vai elaborar aqueles documentos que a nova lei está exigindo. A gente vai entrar bem na prática disso. E... Eu acho que é isso. E o Happy Hour, a gente está à disposição todos os dias. Beleza? Então, vamos para o lanche. Que horas são? Tá. Dez para as onze, a gente volta. A gente começa dez para as onze. O que é isso? Das três cidades que a gente foi, esse aqui foi o coffee break melhor que a gente já encontrou. Mais e melhor do que o outro. Só faltou a cerveja. É uma pena. É uma pena, porque... Rapaz, e ontem estava calor, né? Nossa Senhora. A gente chegou na hora do almoço, aí fomos ali na churrascaria... Godinho, eu acho. Godinho. É. Não tem? Godinhos. Aí pegamos uma gelada que veio trincando. Bom que choveu depois, para dar uma resfriada. Bom, agora a nossa conversa vai ser uma visão geral da nova lei. O roteiro. Passar um pouquinho da estrutura. Eu quero trazer para vocês o conceito de ciclo de contratações. O histórico dos artefatos. A Juliana vai passar hoje à tarde. Agente de contratação. Isso foi um tema que gerou bastante dúvida em outras cidades. Então, aí a gente passa por esse primeiro bloco. Abre para perguntas. Depois, o planejamento da contratação. Instrução. Para de novo para perguntas. Seleção do fornecedor. Contratos administrativos. As novidades em relação à formalização e a duração dos contratos. Infrações e sanções. Toda vez que eu começo a estudar uma legislação. Isso vem desde quando eu estudava para concurso. Eu paro primeiro para ver a estrutura que o legislador trouxe. Isso é até interessante. Porque, quando você observa a legislação ali... Depois de 1950, aí teve o período da década de 60. Teve a edição de leis que são utilizadas até hoje. Tem uma estrutura interessante. Depois, a gente foi perdendo um pouquinho essa noção. E, com licença, aqui aos vereadores presentes. O processo legislativo, ele tem uma característica que também influencia na formação da lei. Porque, às vezes, a gente tem destaque para votação em separado. Tem uma emenda. E, às vezes, a lei, você olha para a lei e ela não está muito harmônica. Mas, isso vem melhorando ao longo do tempo. A técnica legislativa, a profissionalização de servidores que estão envolvidos na elaboração dos textos. Então, acho que, da 8666 para 14133, a gente teve uma evolução. Lá no título 1, nós temos as disposições preliminares, a aplicação. O âmbito da aplicação, a Juliana já trouxe para vocês. Os princípios norteadores. Eu não vou passar aqui, em um curso tão pequeno, por cada princípio. Mas, é importante que vocês saibam que nós tínhamos os princípios constitucionais. Obviamente que eles permanecem. Os princípios que estavam na lei 8666. Esses também foram introduzidos, não só aqueles que estavam expressos, mas também aqueles princípios que a doutrina entendia que estavam intrínsecos ao procedimento listatório. E a nova lei trouxe também diversos outros princípios que estavam em legislações apartadas. Por exemplo, aquele princípio do desenvolvimento nacional, que estava lá na RDC, trouxe para a nova lei. Então, acho que são, salvo engano, 13 novos princípios em relação à lei 8666. Está tudo lá listado, bonitinho. As definições no artigo 6º. É muito importante também as definições, porque quando você está lendo o texto legal, você tem que se lembrar, aqui se refere cada conceito que está no dispositivo. Depois nós temos a definição de agentes públicos. E dentro de agentes públicos, o agente de contratação. Lá no título 2, ele traz o processo listatório, e aí, na fase preparatória, a instrução, ETP, piscina de preços, as modalidades que foram atualizadas, critérios de julgamento, disposições setoriais, a divulgação, como que é feita essa divulgação, o certame, propriamente dito, julgamento, habilitação, julgação, homologação, depois ele passa para as hipóteses de contratação direta, alienação e instrumentos auxiliares. Então, o título 2 se preocupa em normatizar o processo da contratação pública. Lá no título 3, depois que você contratou, então agora nasceu um contrato administrativo. E aí tem lá a formalização, garantias, alogação de riscos, as prerrogativas da administração, afinal, é um contrato administrativo em que o Estado age em supremacia, nós temos duração, execução, alterações contratuais, a extinção. Uma coisa muito interessante na nova lei, a normatização em relação ao recebimento do objeto, isso gera, gerava bastante confusão entre os agentes públicos, pagamento, nulidade de contratos e resolução de controvérsias. Então, no título 1 eu falei, eu conceituei, falei dos agentes, no título 2, como que se dá o procedimento da contratação, título 3, opa, nasceu o contrato, o que acontece? Lá no título 4, então, irregularidades, as infrações e sanções, impugnações, recursos e também mecanismos de controle. E, por fim, lá no título 5, disposições gerais, portal nacional de contratações públicas, os crimes em contratações e as disposições finais. Dentre as disposições finais, a mais importante para vocês é a questão do prazo e a ultratividade da lei. Perfeito. Perdão. Feito isso, o que a gente observa na lei? Ela traz um ciclo da contratação pública. Eu não sei vocês, na realidade vocês, mas lá no Senado, por exemplo, todo ano se adquire água. A gente contrata a água potável, somente o líquido, e nós temos também os vasilhames que são adquiridos. Então, eles são reutilizados, conforme o número de vezes que é permitido, e aí, então, a gente contrata só água. Todo ano tem que contratar água. Uma licitação sempre gera muita reclamação. café. A gente especifica, coloca que tem que ser de primeira qualidade, não sei o quê, pá, pá, pá. E aí, na hora que a gente tem uma reunião, todo mundo reclama do café. Mas, enfim, café todo ano. Senão, é aquela coisa, eu posso não ter computador para trabalhar, mas café, café é essencial. Então, item de primeira necessidade. Se todo ano eu contrato café, como que é essa contratação? Por isso que a gente está chamando aqui de ciclo. Porque ela não tem... Aquela contratação daquele ano, ela tem início, meio e fim. Mas, no ano seguinte, você vai ter que refazer tudo. E, muitas vezes, a depender do tempo que o seu órgão gasta para fazer um procedimento de licitação, ao receber o objeto, você já tem que estar pensando no outro. Porque, senão, você pode ter ali uma descontinuidade, que é tudo que a gente tem que evitar. Então, dentro dessa ideia do ciclo, a lei deixa muito claro as etapas de planejamento, instrução, seleção e execução. E isso vai se repetir ao longo dos anos. Sempre você vai ter que planejar, instruir a sua contratação, selecionar o fornecedor e executar o objeto do contrato. E, dentro do planejamento, o que a gente tem? A formalização da demanda. Aí a lei permite que você utilize os documentos de formalização de demanda para fazer o seu plano de contratações anual. Daí você tem o estudo técnico preliminar, fecha o planejamento. Então, agora eu já sei qual é a solução, qual é a melhor solução para atender a minha demanda. Após isso, eu parto para a instrução. Vou especificar aquela solução no meu termo de referência. Vou fazer a pesquisa de preços. Muita gente pergunta, Matheus, mas o que vem antes? Termo de referência ou pesquisa de preços? Os dois caminham juntos. Porque você só pode fazer a pesquisa de preços depois que você tiver as especificações do seu objeto. E, para fechar o termo de referência, você tem que ter um valor estimado da contratação que é obtido por meio da pesquisa de preços. Então, é mais ou menos assim. Você tem o seu termo de referência pronto, entre aspas, mas ele não tem valor estimado. Aí você vai ao mercado, faz a sua pesquisa de preços, obtém o valor estimado da contratação, coloca no termo de referência, e agora o seu termo de referência está completo. A partir daí, é necessário fazer um edital. Também, se for o caso, minuta de contrato. Tem que ter um parecer jurídico e tem que ter disponibilidade orçamentária. Mas, Matheus, essa parte de disponibilidade orçamentária está só lá na parte de contratações diretas, no artigo 72. Aí tem uma discussão, mas, espera aí. Quer dizer, então, que para eu fazer uma contratação direta, qualquer contratação direta, lá no artigo 72 está dizendo que é um requisito ter disponibilidade orçamentária. E em nenhum outro lugar da lei, se alguém tiver outra informação, por favor, compartilhe comigo, eu não achei em nenhum outro lugar da lei para a licitação, a necessidade de disponibilidade orçamentária. Mas, espera aí, eu vou abrir uma licitação sem ter disponibilidade orçamentária? Isso é um risco. Porque, salvo quando for sistema de registro de preços, quando a gente faz a licitação, o natural é que depois a administração efetive a contratação do objeto. E, para efetivar essa contratação, a gente vai ter que ter recursos orçamentários. Então, é importante a gente considerar que a disponibilidade orçamentária é necessária para toda e qualquer contratação, salvo o sistema de registro de preços. Aí a gente abre a nossa seleção do fornecedor, o certame propriamente dito. E aí a gente vai utilizar uma das modalidades previstas em lei, vai ter a homologação, a emissão da nota de empenho e a assinatura do contrato, se houver contrato. Depois a gente vai executar esse objeto. Essa execução pode ser um acionamento data de registro de preços, pode ser a emissão de uma ordem de serviço ou ordem de fornecimento, enfim. A gente vai ter ali a execução do ajuste. Então, eu planejei, formalizei ali que eu preciso de café para atender uma quantidade X de pessoas, baseado no meu histórico de consumo, sempre que possível. Vou incluir isso no meu plano de contratações anual, vou fazer o meu estudo técnico preliminar. Por exemplo, nesse caso do café, será que é melhor eu adquirir o pó e ter uma copeira para fazer esse café todo dia? Será que é melhor eu deixar uma máquina de autosserviço? A gente poderia ter ali um estudo a respeito dessa... E, supondo que fosse a melhor aquisição, eu vou fazer, então, o meu termo de referência para aquisição do meu pó de café. Faço a minha pesquisa de preços, o meu edital, tenho o preço jurídico, tudo certo, tenho disponibilidade de documentário. Vou lá, faço a minha licitação via pregão, porque é um bem comum. Faço lá o pregão, homologo, aumento a nota de empenho, assino o contrato, depois eu tenho a minha ordem de fornecimento ao longo dos 12 meses. Beleza. Aí, o que acontece? Lá no Senado, por exemplo, sete meses antes do fim da vigência dessa aquisição de café, eu já tenho que iniciar o meu processo de novo para a aquisição do café do ano seguinte. Então, por isso, a ideia do ciclo. Dúvidas aqui até o momento? Tá. Aí, lá no artigo 7, nós temos a definição de agentes públicos. Aqui tem um pouquinho... A gente vai ler um pouquinho aqui o texto legal. Caberá a autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, ou seja, pessoas delegadas pela autoridade máxima, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais da execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Então, aqui no artigo 7, é preferencialmente efetivo. Pode ser um comissionado? Pode. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Vocês aqui hoje, ao fim do curso, vocês vão obter uma certificação profissional emitida por escola de governo, o Instituto Legislativo Brasileiro. Ou seja, vocês estarão capacitados na área de licitações e contratos, e isso tem a ver também com a gestão por competências. Então, vocês estão adquirindo competência para poder atuarem como agentes públicos. E não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração. Nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e cível. Então, e aí lá no parágrafo segundo, a autoridade competente deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, nós tivemos respostas de 1 a 5. 1 a 5 foi o mais citado. Dentre esses de 1 a 5, em outros municípios, nós ouvimos dos participantes do curso que havia uma pessoa que fazia o processo do início ao fim. Você também é assim. Pois é, a autoridade competente do seu órgão não poderá mais permitir essa situação. Por quê? Porque se eu faço do início ao fim, primeiro, tirando qualquer aspecto de má-fé. Se eu faço do início ao fim, eu estou suscetível a erro. Todos nós somos humanos. E aí a gente entra naquela... O meu chefe fala muito isso, eu replico para a equipe, só erra quem faz. Ok, o erro é natural, o erro pode acontecer. Agora, a gente não pode ser vulnerável, a administração não pode ficar vulnerável a cometer uma ilegalidade por um erro. E olha que eu estou afastando aqui o aspecto de má-fé. Quando a gente insere esse aspecto, fica pior ainda. Então, alguém tem que, durante o processo da instrução, fazer a verificação de determinados atos. Como que é lá no Senado? E aí, claro, a gente não pode vir aqui falar com vocês como que é no Senado e exigir que vocês repliquem o modelo, porque, como a Juliana falou, a gente tem mais de 100 pessoas dedicadas exclusivamente ao processo de contratação do Senado. Essa não é a realidade dos municípios. Mas, para fins didáticos, e para que isso sirva também de exemplo, que, se possível, deveria ser seguido, vamos lá. No processo de contratação, nós temos o órgão demandante, que é quem solicita determinado objeto. Então, ele tem uma necessidade. E aí, o órgão técnico é a nossa unidade supridora. O órgão técnico especifica o objeto a ser contratado para suprir a necessidade do demandante. Depois, nós temos uma secretaria, a Secretaria de Administração de Contratações, que existe única e exclusivamente para instruir o processo de contratação. Então, receber o termo de referência, lá vai ser feito o edital, se for necessário, ou a contratação direta. A Advocacia do Senado Federal analisa, faz o controle jurídico prévio. O agente de contratação conduz o certame, no caso de licitações. E, por fim, a Diretoria Geral delibera. E, dentro da Diretoria Geral, nós temos a Diretoria Executiva de Contratações, da qual Juliana e eu fazemos parte. Então, a gente observa que no Senado Federal está tudo devidamente segregado. A Juliana... Você vai tratar um pouquinho mais de agente de contratação em algum momento? É importante, a gente tem conversado muito com os municípios, e, diante da realidade de um quadro reduzido de servidores, uma coisa que a gente tem aventado, como possibilidade, é, por exemplo, se eu tenho duas pessoas que cuidam de contratações no órgão, que seria ali, atuaria como órgão técnico, fazendo ali o termo de referência, a partir de uma demanda que surgiu, e também como agente de contratação conduzindo a licitação. E aí a gente tem uma realidade, hoje, que a divisão é assim, eu pego esse processo, o processo do café, e eu faço do início ao fim. A Juliana pega o processo da água e ela faz do início ao fim, isso lá no município. Para atender a segregação de funções dentro do município, o ideal seria que nós tivéssemos quatro pessoas, um para fazer o TR da água, outro para fazer a licitação da água, um para fazer o TR do café e outro para fazer a licitação do café. Mas, se isso não for possível, uma maneira de contornar a situação seria se ela faz o TR da água, eu faço a licitação da água. Se eu faço o TR do café, ela faz a licitação do café. E aí, naquele processo, um está atuando como órgão técnico, o outro como agente de contratação. E, no outro processo, a gente inverte. Não é o ideal, mas é uma maneira de se contornar a situação. Eu conversei muito com a Daniele sobre o curso de segunda e terça. O que acontece? Muita política pública, muita coisa é feita, como a gente falou aqui no começo, para as grandes cidades. Qual é o grande problema que a gente tem, por exemplo, nas câmaras pequenas? Eu tenho aqui em Pirade, eu aposto que as outras câmaras também têm. A gente tem aquela limitação, por exemplo, da folha de pagamento 70 a 30. E uma câmara, a câmara não faz asfalto, não dá escola, não dá merenda, não dá nada. Então, a câmara não tem gasto no 30. A câmara tem gasto no 70. Quando a gente precisa fazer toda essa segregação, toda essa qualificação, para a gente fazer toda essa aplicação da norma, a gente precisa de pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas não são baratas. A gente precisa pagar, a gente tem que dar um salário, a gente tem que ser atrativo. Até porque, se a pessoa é qualificada, ela vai para outro lugar, mas é atrativa a ela. E o que acaba acontecendo para a gente? É, geralmente, a gente não tem espaço em folha, porque a câmara não gasta no 30 para pagar essas pessoas. E aí vem o tribunal de contas e bate, ó, falta plano de metas, indicadores, falta plano disso, falta isso. Só que quem vai fazer na câmara? A gente não tem quem faça na câmara, porque a gente tem um pessoal enxuto, a gente não tem um salário tão alto. Porque se a gente for deixar um pessoal menos enxuto, a gente conseguir colocar mais pessoas para fazer, ou a gente for pagar um salário muito mais alto para, por exemplo, aqui, quase todos os servidores aqui da câmara de piedade acumulam função com alguma outra coisa. Se eu for fazer todo mundo acumular um monte de função para a gente fazer todas essas divisões, e assim, já não vai ser nem tão dividido porque vai estar acumulando função, eu vou aumentar meus 70. Então, a gente não consegue enxergar um mecanismo de fazer tudo isso que a lei quer que a gente faça e ainda ter as contas aprovadas no tribunal de contas. Isso é um problema, pelo menos na nossa realidade aqui, e eu creio que na maioria das câmaras vizinhas aqui, que são câmaras menores. Então, a gente tem esse ponto que a gente gostaria que a gente fosse falado sobre para a gente saber como circular, como contornar isso. Como o evento está sendo transmitido ao vivo, gravado, a Juliana já me alertou em outras oportunidades para eu ser mais comedido nas minhas críticas. Eu acho que tem que partir da... Eu não sei, é a associação dos prefeitos, alguma coisa assim, dos municípios? Confederação Nacional dos Municípios. Eu acho que a Confederação Nacional dos Municípios tem que ir à Brasília e apresentar o problema. Porque você está no impasse em que, de alguma maneira, você vai cometer uma ilegalidade. Seja ela de um lado, seja ela de outro. Então, tem que haver essa negociação para que ou bem se flexibilize de um lado ou de outro. Eu, sinceramente, não tenho como te dar uma solução para esse problema. E a raiz disso, é como eu disse, eu acho que o distanciamento de quem está formulando a política pública, de quem está formulando a norma legal, da realidade, esse distanciamento da realidade traz essas distorções em que você, gestor aqui de um município com 50 mil habitantes, 54 mil habitantes, se vê nessa situação. Infelizmente, não tem saída. Agora, você pode fazer também, se a estratégia da Confederação Assinal dos Municípios não der certo, você pode fazer uma consulta ao seu Tribunal de Contas Estadual, demonstrando que você não tem pessoal suficiente, e aí você vai ter, isso é um dado, você vai ter que demonstrar esse dado, não tem pessoal suficiente, se aumentar o número de pessoal, eu ultrapasso o limite, mas se eu não o fizer, eu não consigo fazer a segregação de funções por causa disso, disso e disso, e Tribunal de Contas, por favor, me oriente, porque eu não quero ter minha conta reprovada lá na frente. Acho que pode ser uma estratégia. lá no Senado, a competência para consultar, no nosso caso, o Tribunal de Contas da União, é da mesa diretora do Senado. Aí tem que ver aqui no município qual é a competência para vocês endereçarem essa consulta, e o Tribunal de Contas vai ter que encarar, vai ter que enfrentar esse problema. O que também não é bom, porque os Tribunais de Contas não têm competência para legislar. e aí a gente tem algumas, vou me segurar aqui, algumas decisões do TCU que a gente fica assim, mas espera aí, a lei está dizendo isso aqui, você está interpretando diferente, você está criando uma obrigação. Eu não sou familiarizado com o caso das aeroportas, mas tem um que eu fico muito irritado, que é o acionamento de ata de regiço de preços. E aí, quando a gente agrupa para tornar atrativo aquele grupo, aí depois a gente precisa só de determinado item. E aí teve um acordo do TCU que falou que, nesse caso, você não poderia acionar o item isoladamente porque ele foi adjudicado em grupo. e aí isso prejudicou bastante lá no Senado. Algumas atas em que a atratividade só se dava realmente por grupo, mas na hora da necessidade foi só um item. Sim. Essa é a ideia. Se você agrupar, você tem que você tem que comprar por grupo. Ou mais de um item, no caso. Isso para evitar o jogo de planilha. Sim, a ideia por trás até faz sentido, mas o TCU tem competência para fazer isso? E aí você, gestor público, você vai enfrentar o acordo? Então, aí... E aí a gente começa... E aí a gente começa a transitar assim, não é? Oi? Agora posso? As sugestões do Matheus de levar isso até o Congresso, de fazer um questionamento ao Tribunal de Contas são válidas, mas são a longo prazo e dependem muito de outras instâncias para a melhoria da nossa realidade. voltando aqui para o que enquanto gestores podemos fazer para evitar a segregação ou para evitar ali um chamamento de um Tribunal de Contas. Vamos fazer só... Vamos entender um pouco da realidade. A gente vai fazer o seguinte, cada um de vocês vai levantar um dedo a cada vez que você vê que você faz uma coisa. A gente vai começar das grandes áreas. O que, a meu ver, deve ser segregado, que não pode de jeito nenhum juntar. Se você faz um desses três, solicita alguma contratação, uma compra, elabora ETP, elabora TR. Levanta um dedo se você faz um desses três. termos de referência. Se você faz... Se você faz... Se você pede, elabora ETP ou elabora TR. Levanta um dedo. Beleza. Se você elabora edital e faz a licitação. Se você é pregoeiro, levanta o segundo dedo. Ou o primeiro. Se você faz análise jurídica, levanta um dedo. se você faz controle interno. Levanta outro dedo. Quem tem mais de dois? Quem tem dois ou mais levantados? Aqui? 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 Tá. Ao meu ver, o grande problema está nas pessoas que estão assumindo essas três, essas quatro frentes ou uma, duas delas. algo da instrução junto com a licitação, junto com a análise jurídica, junto com o controle interno. Essas quatro não podem se misturar de jeito nenhum, mas vocês estão bem, porque aqui, tá vendo a quantidade de gente? Três só relataram que estão fazendo duas dessas coisas. Quatro. Então, o que acontece? Quem faz a instrução não pode licitar, não pode ser o assessor jurídico e controle interno ao mesmo tempo. Essas quatro não podem se misturar de jeito nenhum. Só de segregar essas, o órgão já vai estar bem de acordo. Agora, se você já tem condições de fazer isso e quer melhorar ainda mais a sua segregação de funções, a gente sugeriria que quem pede é diferente de quem faz o estudo técnico, que é diferente de quem faz o TR, que é diferente de quem faz o edital. Mas isso daí, cem pessoas dá para fazer, cinco não dá. Então, eu acho que o primeiro passo é tentem separar. De jeito nenhum você vai instruir e ser pregoeiro. Se você faz requisição, estudo técnico preliminar, TR, edital, ilicita, não pode. Se você é pregoeiro e assessor jurídico junto, na mesma licitação, não pode. Aí, beleza. No caso de vocês que estão juntando duas funções, outra sugestão. Se vocês têm duas pessoas, aí que está, não é exclusivo. O pregoeiro, ele não precisa ser exclusivamente pregoeiro e não fazer mais nada. Ao nosso entender, uma forma de estar de acordo com a lei e se adequar à realidade das câmaras e prefeituras, que tem pouca quantitativa de pessoas, você tem uma equipe de duas pessoas na contratação. Vou contratar água e vou contratar café. O pregoeiro da água, ele não pode instruir o contrato... Então, o outro pregoeiro, vamos supor, tem um pregoeiro para água e um pregoeiro para café. O pregoeiro da água vai instruir o processo do café e o pregoeiro do café vai instruir o processo da água. É o ideal? Não, mas isso resolve o problema da segregação? Resolve, porque você reduz o risco de uma pessoa fazer tudo. Então, assim, o legislador pensa de uma forma, o gestor precisa ser criativo e se adequar como que eu vou fazer isso. Entendeu? Então, assim, o gestor, a gente precisa buscar formas de se adequar à lei de acordo com a nossa realidade. Agora, se você tem uma pessoa só na câmara, aí realmente não dá. Vai ter que ter pelo menos duas. Fora, duas para o processo. Tem que ser um para instruir, um para licitar, um assessor e um controle interno. Esses quatro nunca podem ser a mesma pessoa ou dois. Beleza? E ainda tem mais um ponto que o Matheus vai falar agora do agente de contratação. Que é o agente de contratação. Esse termo foi introduzido pela nova lei. Está lá no artigo 6º. Eu não vou me arriscar a dizer aqui o que é LX. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento listatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Lá no artigo 8º, licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, e aí continua igual. Então, lá no artigo 7º, o agente público preferencialmente será efetivo. Pode ser comissionado? Pode. O agente público permeia todo aquele, todo o processo da contratação que eu mostrei no quadro anterior. já o agente de contratação, que no fundo é o pregoeiro, esse tem que ser efetivo. O artigo 8º não abre margem para que ele seja comissionado. e aí essa questão do agente de contratação, ela trouxe, o que a gente mais reparou de dúvidas nas outras duas oficinas foi exatamente essa questão de ser ou não efetivo. Então, eu vou repetir. O agente de contratação obrigatoriamente tem que ser efetivo. ele está destacado aqui em roxo. Os outros podem ser comissionados. Todos eles são agentes públicos. O agente de contratação é uma espécie de agente público que necessita obrigatoriamente que seja efetivo. E aí as pessoas perguntam mas o pregoeiro pode ser agente público? o agente público pode ser pregoeiro? Gente, é a mesma coisa. O agente público é o pregoeiro e tem a denominação agente público em qualquer licitação que não seja por pregão. E esse mesmo agente de contratação ao atuar numa licitação de modalidade pregão é denominado pregoeiro. acho que você fez uma confusão no começo. Existe o agente público que trabalha em toda a instrução, solicita, especifica, instrui, analisa. O assessor jurídico é agente público. O único agente público que precisa ser efetivo é o agente de contratação. E esse agente de contratação é aquele que conduz o processo de licitação. O agente de contratação ao atuar em um pregão a gente chama de pregoeiro. O agente de contratação ao atuar numa concorrência ele é o agente de contratação. O agente de contratação é aquele que faz o processo licitatório. E ele é um tipo de agente público, certo? É que você estava falando de agente público, agente público, pregoeiro. Só para separar. Se não ficou claro para você, me interrompa mesmo e esclareça para o pessoal que essa é a nossa dinâmica, viu, gente? E não é só aqui, não. Em três anos de trabalho a gente vai se conhecendo, um revisa o documento do outro e tal, e é assim mesmo. Bom, perguntas até aqui? O curso está bom, porque não tem dúvidas. É. Ou está muito bom ou está muito ruim, não é? Vamos acreditar que está bom. Então, vamos lá agora entrar na parte de planejamento. A gente é de Pilar Sul, da Câmara de Pilar Sul, meu nome é Lucas. A gente estava pensando que o agente de contratação poderia fazer o trâmite também do ETP. No ETP é a parte do técnico. E a gente estava indo para essa linha de pensamento. Daí gerou um conflito aqui, que é, tipo, todas as pessoas que vão participar, pelo que eu entendi, de cada etapa, tem que ser agente público. e o agente de contratação é um agente público, mas tem que ser efetivo. É isso que eu entendi, é isso. Então, ele não, em tese, não pode fazer a parte técnica. Ele não pode montar o DFD, ele não pode fazer nada antes. Ele só vai pegar a partir da licitação em diante ou a partir da contratação em diante. Seria isso, então. Sim. Agora, é aquilo que eu estava falando. O agente de contratação, ele é ou ele está? Ao meu entender, um agente de contratação do café, ele está agindo enquanto agente de contratação do café naquele processo. Então, eu vou fazer a licitação do café. Então, neste processo, eu sou agente de contratação. Mas, ao meu ver, isso não impede que, no processo da água, eu saia do papel de agente de contratação, mesmo sendo efetiva, para atuar na instrução. Mas, se eu trabalhar na instrução, neste, eu não posso ser agente de contratação. A exigência da nomeação é para o agente de contratação. Sim. Então, olha só, vamos voltar aqui no agente público. Vai ter a designação do agente público respeitando a segregação de funções. O que o Senado fez lá no nosso normativo? Ao invés de fazer por processo, o que a gente fez foi, olha, são agentes públicos. E aí, quem ocupa o cargo? Por exemplo, eu sou um agente público. Ela não. E aí, o agente de contratação, ele também tem uma portaria, mas, como no Senado nós temos uma estrutura que comporta essa segregação para todo e qualquer processo, ela é permanente. agora, uma que não é permanente, por exemplo, é a designação de gestores do contrato. Para cada processo, há designação do gestor específico. Então, qual que seria a sugestão? Em cada processo, a autoridade, para contornar essa dificuldade, em cada processo, a autoridade competente, então, designaria. do jeito que você falou, se você tiver áreas que você possa já denominar como agentes públicos permanentes, você não precisaria a cada processo repetir. Mas aí, em cada, dada a dificuldade que você está apontando, em cada processo, a autoridade competente diz, nesse processo, atuará como agente de contratação, fulano. E aí entra o que a Juliana está falando. e que eu também falei no início. Ela faz demanda ETP, TR, do café. Eu licito o café. Daí eu faço DFD, ETP, TR da água. Ela licita a água. Então, isso seria uma forma de contornar a falta de pessoal. mas isso exige que existam no mínimo dois efetivos no órgão. Se tiver só um efetivo no órgão, esse efetivo vai precisar ser o agente de contratação, e daí vai acabar que ele vai assumir exclusivamente essa função dentro do processo de contratação. E outra pessoa terá que fazer a instrução. nessa segregação não entra quem dá dotação orçamentária. Vamos dizer assim, a pessoa é contador, ela vai dar dotação orçamentária. Ela pode participar dessas etapas porque ela só vai dar dotação orçamentária. Seria uma dúvida. O contador, ele poderia ser o órgão técnico? Se lá na frente ele vai dar dotação orçamentária, é que daí não vai ter vínculo, porque ele só vai dar uma parte técnica do setor. Eu não vejo vedação legal para isso. Mas, o contador vai fazer o termo de referência da contratação? Ele pode ter uma formação que ele consiga. Tem que ver no caso concreto. Não vejo vedação legal, acho que é isso que você quer saber. Isso. Agora, então, está respondido. Eu faço essa pergunta porque a gente vem de uma câmara com 11 funcionários. Controle interno não pode participar de nada. Jurídico não pode participar de nada. Então, você vai eliminando pessoas. Na hora que você vê você sobrou três pessoas, dos 11, três são comissionados assessores, um é diretor comissionado. Então, daí entra naquela, tipo assim, não tem o conhecimento técnico de montar o ETP, e daí sobram poucos funcionários, dos poucos que sobram, você elimina vários, daí sobra tipo dois, três. Então, eu não vejo vedação legal, agora, aí tem que ver lá no seu município, se essa pessoa, porque não é, eu acho, o que eu estou pensando não é exatamente no cargo que ele ocupa, mas na formação. Se ele é contador, talvez ele não tenha competências para desenvolver um termo de referência, um ETP de uma contratação. Mas daí ele vem para o nosso curso e aprende. Agora, por outro lado, ou o inverso, vamos lá, uma pessoa que já está habituada a fazer o processo de contratação e recebe um curso de orçamento para entrar no sistema e realizar o bloqueio daquela parte orçamentária para dar disponibilidade. não vejo vedação quanto a isso, não. Não vejo risco. A vedação é essa, é no risco. Eu não vejo risco de ocultação de erros nesse caso. Eu tenho um valor estimado de 10 mil, eu tenho que fazer uma disponibilidade orçamentária de 10 mil. Eu entro lá nesse sistema, eu não sei qual é o sistema de cada município, mas na esfera federal, o CIAF. Entro lá no CIAF, faço o bloqueio de 10 mil, eu emito lá o pré-empenho e pronto, está aqui a disponibilidade. Isso não afeta a contratação. Ele não acha até que o risco é zero, porque ele não conseguiria entrar no sistema, quer dizer, dizer que entrou no sistema sem fazer o efetivo bloqueio, porque ele vai comprovar com a emissão do pré-empenho. O contador, atuando na sua função de contador, de toda a parte do orçamento, ele pode ser agente de contratação também? Mas aí você está querendo complicar as coisas, Juliana? Eu diria que sim, porque não faz parte do processo de contratação. Ele tem a sua função e ele tem a designação de agente de contratação. No momento da licitação, ele atua enquanto pregoeiro. inclusive, lá no Senado, antes de termos a comissão permanente de licitação, nós tínhamos pregoeiros espalhados pela casa. Então, se era um processo, por exemplo, da gráfica, tinha um pregoeiro que exercia a função de diretor adjunto da gráfica. Então, administrativamente, ele era diretor adjunto, mas nos processos de contratação da gráfica, ele atuava como pregoeiro. O que não pode é o assessor jurídico que vai analisar a legalidade daquela licitação ser também o pregoeiro daquela licitação. Está vendo o risco? Se não existe essa sobreposição, não vejo problema. É interessante que a turma vai tomando coragem, porque eu já estava no slide seguinte, opa, espera aí, tal. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida seria quanto a essa segregação de funções para procedimentos de dispensa também. Porque fica claro que para licitar, para usar uma modalidade, eu preciso me atentar a essa segregação, então quem vai fazer a documentação, a lic preparação, não vai conduzir o certame. Mas como, pelo que eu vejo em geral, Câmara faz muito procedimento de que o valor em si é baixo, é bem comum que a gente vá para uma dispensa por valor. Então, de maneira geral, ou faz pregão ou faz dispensa, porque a quantidade do objeto é pequena, então não chega a ultrapassar os 57 mil. Mas você precisa construir um procedimento também, avaliar, se realmente vale a pena comprar ou não, vai alugar e tudo mais, elabora até, às vezes, um termo de referência mesmo, faz praticamente um preguinho, um aviso de contratação que é um edital, na verdade. Eu preciso também fazer essa segregação para quem vai fazer a parte documental toda. Não vai conduzir no nosso sistema lá mesmo a dispensa, porque de fato você precisa abrir no sistema, publicar, esperar uns dias e tal, você vai efetivamente mexer lá e classificar as propostas. Eu preciso fazer isso também para a dispensa ou não? Eu e Juliana travamos uma discussão que durou, acho que, 120 horas. E a conclusão é a seguinte, a lei não obriga a designação de um agente de contratação para contratações diretas, mesmo que seja o preguinho. Mas a administração pode, internamente, na sua organização administrativa, designar agentes de contratação para contratações diretas, especialmente no preguinho no sistema de dispensa eletrônica, ou seja, facultativo. se a administração opta por não fazer essa designação, então, o agente público poderia, sim, em tese, conduzir do início ao fim. Agora, isso é um risco. Agente público. Porque o agente de contratação... Então, olha só, como que essa pergunta tem nuances que... Ela tem desdobramentos, na verdade, que impactam na nossa vida. No meu órgão, eu só tenho um efetivo na área de contratações. Se eu optar por fazer a designação de um agente de contratação para contratações diretas, significa que, nas contratações diretas, esse meu único efetivo vai ser responsável por fazer a seleção do fornecedor quando houver. E ele não poderá atuar nas outras fases do processo. Mas, como é uma faculdade, se eu opto por fazer o agente de contratação só nas licitações, que é o que a lei obriga, então, de fato, nas contratações diretas, eu poderia ter só comissionado, por exemplo. e eles estão atuando como? Como agentes públicos, mas não como agentes de contratação. E aí, o agente público, idealmente, ainda respeitaria a segregação de funções, mas, não havendo disponibilidade no órgão de servidores para isso, aí eu volto na pergunta dele para responder objetivamente. eu poderia, em tese, numa contratação direta, por dispensa, ter um único agente público atuando enquanto elaborador do termo de referência e também o servidor que operacionaliza no sistema, que operacionaliza o procedimento da dispensa eletrônica, da dispensa. Eu poderia ter só esse servidor? Sim. E ele poderia, e aí eu continuo no desdobramento, ele poderia ser comissionado? Sim. No Senado, a gente não designou, os servidores que fazem a dispensa não são designados como agentes de contratação e a gente não exige que eles sejam efetivos. eles são agentes públicos. E eu ia falar uma coisa. Aí tem só um caso de contratação direta em que você necessariamente precisa de um agente de contratação, que é no caso de dispensa para formação de registro de preços, que é uma novidade da nova lei. Nesse caso, não é que a lei preveja isso, não. Lá no decreto do sistema de registro de preços, agora eu não lembro o nome, mudou, não é mais aquele 7892 de 2013 e o novo eu não decorei. Lá no decreto que regulamenta o sistema de registro de preços, lá está dizendo que o sistema de registro de preços, quando feito por meio de dispensa, será conduzido para agente de contratação ou comissão designada pela autoridade competente. Então, a gente percebe numa análise, como já diria meus amigos advogados, numa análise hermenêutica da coisa, a gente percebe que realmente a lei não fez essa vedação para contratações diretas, porque se tivesse feito, o decreto não ia precisar trazer essa previsão. Como o decreto trouxe, subentende-se, que então é só nessa situação específica mesmo. Bom, planejamento. A fase de planejamento vai ser muito explorada pela Juliana. Ela começa com o documento de formalização de demanda, que é a descrição da necessidade a ser atendida por uma contratação. Depois, tem o estudo técnico preliminar, que é a análise de alternativas de mercado para atender à demanda. O documento de formalização de demanda está conceituado lá no decreto 10.947, de 2022. Documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação. E isso está conceituado nesse decreto. Nós vamos ver os fundamentos do DFD hoje, no fim do dia, com a Juliana. Mas, antes disso, eu quero tecer algumas críticas ao legislador nesse ponto. Porque é o seguinte, o documento de formalização de demanda, ele descreve a necessidade. O objetivo dele é necessidade, é o solicitante. Então, assim, eu chego aqui, eu sou vereador, sou presidente da Câmara, eu chego aqui e a sala está quente, não tem climatização. O que eu tenho que solicitar? uma adequada climatização. Qual é a minha necessidade? Que a temperatura possa estar adequada para tantos participantes. Eu, presidente da Câmara, tenho que ter conhecimento de engenharia, de quantos BTUs por metro quadrado, e pensando também na quantidade de pessoas, quanto mais pessoas, mais quentes, eu tenho que ter conhecimento disso? Não. então, eu só vou dizer da minha necessidade. Se eu tiver algum conhecimento, eu posso até dizer, eu quero o ar-condicionado, eu não quero o ventilador. Então, aí, a gente já teria uma sinalização do objeto, o ar-condicionado. Beleza. Mas é no ETP que eu vou ver a análise de alternativa de mercado. Eu vou comprar três aparelhos de 24 mil BTUs, eu vou comprar um ar-condicionado central de 150 mil BTUs com 50 dutos aqui dentro. É o ETP que vai dizer. Aí, vem a minha pergunta. Se eu descrevi que eu quero ou o ambiente climatizado, ou, no limite, que eu quero o ar-condicionado, eu já tenho como ter um parâmetro de preço para essa contratação? Então, o meu plano de contratação, e eu estou vendo o pessoal fazendo assim, então, vou partir do princípio que é, beleza, ninguém falou não, mas eu vi vocês balançando a cabeça. Então, se eu não tenho ali uma noção do que que eu vou contratar, quanto vai custar, como é que eu vou pôr isso no meu plano de contratações anual? Eu vou colocar lá no máximo a aquisição de ar-condicionado. Agora, pode ser até que no estudo ele fale, não, ar-condicionado aqui não precisa não, vou abrir três janelas e vou colocar ventilador, porque aqui, em piedade, ao longo de 10 dos 12 meses do ano, a temperatura máxima é 24 graus. Então, eu acho que virou uma lista de desejos, até mesmo pela distância que se tem entre o plano de contratações anual e a efetiva contratação. Então, o que eu observo lá no Executivo Federal, quando eu olho para o lado, é que as pessoas, elas colocam lá centenas de desejos, imprimem, cola ali na parede, pronto. mas cumpriu a determinação legal, olha aqui, meu plano de contratações anual, olha que bonito. Felizmente, ou infelizmente, lá no Senado, juntamente com outros colegas, eu consegui dar uma outra visão para a coisa, e a diretoria geral permitiu que isso fosse feito. Ora, se eu quero ter um plano de contratações que seja aderente ao meu orçamento, que seja de fato executado, que eu possa acompanhar ao longo do ano, eu já tenho que saber o objeto que eu pretendo contratar. Ele precisa estar especificado? Não, mas eu preciso do objeto, até mesmo para que eu tenha um parâmetro de precificação. Vou fazer pesquisa de preço para isso? Não, mas eu preciso da ordem de grandeza. Eu vou gastar um milhão ou vou gastar dez? São ordens de grandeza diferentes. Vou gastar um milhão ou um milhão e 250? Já é a mesma ordem de grandeza. Então, o que a gente fez? A gente pegou o estudo técnico preliminar, que é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, a ter referência, projeto básico, a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade, e a gente pegou o ETP para ser o norteador do plano de contratações. E vocês vão ver o ETP sem mistérios amanhã, depois do almoço, com a Juliana. Então, para a gente incluir uma contratação no plano, a gente tem que ter feito ETP ou ter pedido a dispensa deste, de acordo com as previsões que a gente tem no normativo interno. Então, o presidente veio aqui, viu que estava quente, fez uma solicitação de climatização, a coordenação de engenharia, ou algo equivalente, veio aqui, viu que realmente não dava para fazer uma ventilação natural, tinha que ter ar-condicionado, já optou por aparelhos separados, ao invés de um duto central, porque o duto central ia ter algum problema aqui com o telhado, a laje, qualquer coisa do tipo. Então, vai ser mesmo a aquisição de ar-condicionado e três, quatro aparelhos desse tipo, custa mais ou menos cinco mil reais cada um, vinte mil, então, isso aqui, aquisição de aparelho de ar-condicionado para a climatização do plenário da Câmara, valor previsto, vinte mil, isso aqui está no meu plano de contratações. E mais, lá no Senado, nosso plano de contratações não é anual, ele é plurianual. Por quê? Porque quem decide pela contratação, lá nós temos um comitê de contratações, que é formado pela diretora-geral, diretor-executivo de contratações, diretor da Secretaria de Administração de Contratações, diretor da Secretaria de Finanças e coordenadora do Escritório Corporativo de Governança. Aí essas pessoas decidem se vai entrar ou não no plano dessa contratação. Supondo que eu vou contratar o ar-condicionado mais manutenção por 60 meses desses aparelhos. Como que seria no plano de contratações anual? Vamos supor, é vinte mil aqui o equipamento, mas eu vou pagar quinhentos reais por mês durante doze meses, prorrogava até 60 pela manutenção preventiva e corretiva do equipamento. No plano de contratações anual, você teria que pegar doze vezes quinhentos, vai dar seis mil, vezes cinco anos, trinta mil, mais os vinte mil inicial, cinquenta mil essa contratação. essa visão está distorcida. Você não vai gastar cinquenta mil naquele ano. Então, como que o Senado trabalha? Aí, a gente pega vinte mil de investimento inicial, mais quinhentos reais por mês e faz a divisão prorrata a partir do momento que a licitação vai ser concluída. Então, a gente já sabe e sabe que é prorrogável. Então, a gente, quando vai lá para o comitê, a gente já sabe, vai ter o dispêndio de vinte mil aqui de investimento, mais X meses no primeiro ano de custeio para manutenção e depois, nos anos seguintes, o ano cheio do custeio. Aí, o comitê fala, tudo bem. E aí, a gente já tem a visão completa do impacto orçamentário daquela decisão. Opa, beleza. Então, a gente vai ter vinte e poucos mil no primeiro ano, mas a gente tem custeio aqui ao longo de cinco. Agora, falar um pouquinho de consolidação de DFDs em UETP, que faz parte da etapa do planejamento. Lá no Senado, como a gente tem as unidades supridoras, a unidade supridora de mesa e cadeira é a Secretaria de Patrimônio. Então, a Secretaria de Patrimônio recebe a formalização de demanda de mesa e cadeira e junta em um processo de contratação. Então, ela vai fazer um estudo técnico preliminar para aquisição de imobiliário. Revistas e jornais. Nós temos lá uma secretaria, então, ela vai fazer o ETP para assinatura de periódicos. Computador e monitor. Nosso órgão lá de TI chama Prodazen. Ele faz o ETP para aquisição de computadores. Nesse ETP vai ser contemplado tanto computador quanto monitor. Porque faz sentido a gente contratar isso junto. São itens de mesma natureza. Não precisa ser adjudicado conjuntamente, mas eles possuem aptidão para serem instruídos conjuntamente. Então, para que a gente chegasse nesse ponto, foi preciso instituir o que a gente chama de órgãos técnicos. Porque antes nós tínhamos, por exemplo, na biblioteca e no RH, eles têm arquivos deslizantes. E aí, a biblioteca abria um processo para manutenção de arquivos deslizantes, e o RH abria outro processo. Ineficiência administrativa, você pode ter dois contratos para o mesmo objeto, com valores diferentes, o que significa que um pode estar mais caro do que deveria. E se for um valor que está previsto, o valor estimado está dentro do valor previsto para a dispensa, pode ser que um deles pudesse ser dispensado e o outro não, para não ocorrer o fracionamento de despesas. Então, o que a gente fez lá a partir de 2014? A biblioteca e o RH, eles têm que solicitar ao patrimônio. O patrimônio é o responsável pelos arquivos deslizantes, porque são bem estombados. Então, a biblioteca manda o DFD para o patrimônio. Patrimônio, está precisando de manutenção na estante tal do arquivo deslizante. Aí, o RH faz a mesma coisa. O patrimônio junta as duas demandas, faz um ETP e vai fazer um processo de contratação para atender os dois arquivos. E aí, quem é quem nessa história? A unidade demandante é a unidade administrativa da estrutura do Senado Federal, no qual é originada uma demanda que ensejará a instauração de um processo de contratação. Na qual, né? Perdão. Órgão técnico, unidade administrativa da estrutura do Senado Federal que detém o conhecimento técnico necessário para especificação do objeto a ser contratado e que é responsável pelo suprimento deste, conforme a lista de objetos contratáveis disponíveis na intranet. então a gente fez uma listagem lá de objetos e aí lá na intranet a gente consulta quem é responsável por arquivo deslizante patrimônio. Quem é responsável por computador? Prodazen. E assim por diante. E aí quem faz o DFD é o órgão demandante. Quem faz o ETP é o órgão técnico. E do plano de contratações anual eu me antecipei, né? Então está lá no artigo 12 inciso 7 a partir de documentos de formalização de demandas já fiz aqui a minha crítica os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão na forma de regulamento elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentares. E esse final ainda quebra as nossas pernas, porque eu não sei como é que é o sistema de orçamento de vocês, mas o Senado, por exemplo, tem que mandar lá para a Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento até o dia 15 de agosto o seu pedido, não é solicitação de orçamento, mas, enfim, para compor a lei orçamentária anual do ano seguinte. Então, ele faz lá a requisição de X milhões e aí vem a lei e fala que o plano de contratações vai subsidiar a elaboração. Então, o Senado tem que estar com o plano de contratações do ano seguinte fechado, mais ou menos em junho, para que a nossa área orçamentária possa organizar e mandar para a SOF em 15 de agosto. Mas, 15 de agosto, o que a gente fez? E aí é um contorno da lei, não é 100% legal, é legal, mas não cumpre 100% o que está sendo pedido. Porque, veja, se a gente tem que mandar 15 de agosto, imagina uma contratação que vai ser feita em dezembro do ano seguinte. eu estou mandando mais de um ano antes. Eu tenho informação suficiente mais de um ano antes? É complicado. Então, aí, a gente tem uma orientação lá no Senado para que toda contratação que envolve investimento seja feita no primeiro semestre do ano. Significa dizer que você vai retroagir um ano antes para saber mais ou menos o que você vai contratar e tal, para que aquilo compõe a nossa lei orçamentária. Contratos de, por outro lado, contratos de natureza continuada, a gente já pode ter no segundo semestre, porque, como vai haver apenas a substituição do contratado, eu posso, eu consigo lançar toda a despesa para o ano. Então, a gente tem que trabalhar conforme os nossos recursos. você pode só falar um pouco desse poderão? O Senado, a Câmara, a Prefeitura aqui da região, eles poderão ou eles precisam fazer plano de contratação anual? Poderão. Mas aí, no nosso caso lá, Tribunal de Contas da União vai lá e fala, deve. aí vem a recomendação, abstenha-se de realizar contratações que não estejam contempladas no plano de contratações anual do O. tem uma pergunta ali. A questão é se é obrigado ou não. Não, não é? O plano de contratações anuais. Não é obrigado. Não é obrigado. Pela lei, não. Eu já estou dizendo que pelo Tribunal de Contas da União, sim. Lá. Lá. O nosso Tribunal de Contas aqui do estado de São Paulo recomenda que a gente faça o plano anual. Teve um comunicado SDG, se eu não me engano, em junho ou em julho, recomendando aí, como é nosso estado. É. Aqui, até 31 de dezembro tem que mandar o plano de contratações anual do ano seguinte. É, menos mal, 31 de dezembro, 31 de dezembro, até 31 de dezembro desse ano, o plano de contratações anual de 2024. Isso aí deu uma colher de chá para vocês, viu? Porque lá no Executivo Federal, aí eles já têm decreto normatizando e tal, etc. É 31 de março do ano anterior. Então, 31 de dezembro para o plano de 2024 eu acho bem razoável. Ele pede tempo para as três perguntinhas sobre o plano de contratação anual. Pode falar. Ele pergunta se nesse plano tem que ser nesse plano o Alexandre ele é contador da Câmara de Aracatuba. É que faz parte de um grupo de contadores. Eu mencionei o curso lá. Legal. Ele me formulou algumas questões. Beleza. Vou perguntar aqui. Então, ele pergunta se nesse plano tem que ser todas as compras e serviços que a entidade irá contratar durante o exercício. Sim. a gente tem que tomar cuidado com os termos porque é igual prova de concurso. E aí eu não sei se vocês se lembram da técnica mas se você tiver várias questões marque a certa. Todas as contratações têm que estar no plano? Sim. Essa é a regra. Existe exceção? Existe. compras de pequeno vulto e pronto pagamento. Então, aqui ele pergunta se no regulamento do poder federal tem alguns itens que estão dispensados. Por exemplo, questão de sigilo e segurança. E as pequenas compras e serviços que podem ser contratados até de forma verbal. Valor até 10 mil reais. Conforme o artigo 95 da lei. Isso. Hoje já atualizado para 11 mil e pouquinho. Vou falar a respeito do contrato verbal daqui a pouco. Essas compras de pronto pagamento elas não entram no plano de contratações mesmo não. Mas é exceção. Então, é o que eu estou falando. Todas têm que estar? Tem que estar. Isso está certo. Essa é a regra. Mas, a gente tem exceções previstas. Uma das exceções são essas compras de pequeno vulto e pronto pagamento. No caso, as câmaras, tem o costume de comprar de 50 reais, 100 reais. Não está no plano de contratações. Não precisa. Agora, o Senado contratava uma revista da Fundação Getúlio Vargas cuja assinatura anual era 130 reais. Um negocinho. 120, 130 reais. Só que o Senado contrata por inexibilidade de licitação. Só o que ele gasta nesse processo é muito mais do que os 130 reais. se eu fiz o processo de inegibilidade de licitação, tem que estar no plano de contratações anual, entende? Mesmo que seja 130 reais. Por outro lado, se eu fui lá, usei o meu cartão corporativo, o cartão de gás do governo, fui lá, assinei lá pela internet a revista. Isso não vai estar no plano de contratações. No caso, seria o adiantamento, você fala? Não. Seria uma compra de pequeno vulto para um pronto pagamento. Se eu fosse lá, entrasse no site... Aqui nas câmaras aqui, fazemos com adiantamento. Oi? Fazemos com adiantamento, no caso. Adiantamento? É. Vocês não têm cheque em nome da Câmara, qualquer coisa do tipo, não? Como que é esse procedimento de adiantamento? O adiantamento não é nem para os vereadores, o adiantamento é para os servidores. Por exemplo, se eu vou fazer uma visita à Alesp, sai o adiantamento para o motorista da Câmara, que aí faz o abastecimento, custeia as refeições e quem custeia ele. É um suprimento de fundos. Isso. Essa compra por suprimento de fundos também não entra no plano de contratações anual. O adiantamento não entra. Ele está regulamentando lá, ele pergunta, o nosso regulamento sobre o plano anual de contratações, podemos acrescentar a dispensa de inclusão no plano anual de contratação às compras realizadas através da dispensa até o limite de 251 FESPs, o que vale a mais ou menos 8.500 reais. Quanto? 8.500 reais. Não, se você fizer a contratação fundamentada em uma dispensa de licitação, ela vai ter que constar do seu plano de contratações anual. Porque, olha só, a diferença está na característica da contratação que você está realizando. não é objeto aqui do nosso curso adentrar na questão de suprimento de fundos que é o adiantamento de vocês. Mas, assim, só para entender, suprimento de fundos é algo que não pode ser planejado, é algo de pequeno vulto, mas, principalmente, é algo que não é incorporado à administração. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o Coffee Break. Eu não tenho contrato de Coffee Break porque eu não sei quantos eventos vai ter no ano, é muito pouca coisa, tem poucos fornecedores, enfim, não tenho contrato. Aí, de uma hora para outra, o presidente da Câmara consegue aqui um curso do Interleges uma semana antes. dá tempo de eu planejar uma contratação, o Coffee Break vai custar cinco mil reais. Dá tempo de eu fazer essa dispensa? Não. Mas eu posso ir lá e usar o meu adiantamento? Posso. Então, eu vou lá e faço o meu adiantamento. Isso não vai para o plano de contratações. Por outro lado, com os mesmos cinco mil reais, eu quero comprar... Foda que isso aqui é muito mais que cinco mil reais. Mas, essa TV agora custa cinco mil reais. Aí, queimou, eu quero comprar outra. Uma semana antes, queimou e vai ter o negócio. E aí, se não tiver, não tem como. E eu já fui ali na assistência técnica, não tem conserto, queimou a placa, etc. Posso usar o meu suprimento? Por que não? o meu suprimento precisa de capital, não teria que ter uma licitação ou uma expensa. Então, mas, em uma semana, eu não consigo. Inclusive, porque tem sábado, domingo e no meio. Vai ter o evento. Eu procurei na cidade, não tem aluguel de TV, eu fui na assistência técnica, eles não conseguem arrumar. a gente tem um exemplo recente desse. O serviço médico do Senado, ele tem dois escritórios, dois consultórios. Um que fica no plenário e um que fica numa região mais um pouco mais... Um que fica no palácio do Congresso e um que fica numa região mais afastada. E cada um desses espaços tem um equipamento, não vou lembrar o nome dele agora, mas é um equipamento para verificar abatimento cardíaco, para acompanhar o que está acontecendo ali com o coração da pessoa naquele momento. E o Senado tinha dois fixos e dois portáteis. Aí parece que o portátil de um quebrou. E a gente não podia ficar sem portátil, porque se acontecer alguma emergência no plenário, como é que a gente fica sem o equipamento e algo do tipo? E daí o pessoal do serviço médico ligou e falou, gente, pifou de última hora, não estava previsto, na verdade, a gente já começou a fazer o planejamento de uma contratação para renovar, mas entre hoje e que pifou hoje, e a gente só ficou sabendo que pifou porque eles... Ah, lembrei. A área de tecnologia trocou os computadores dessas duas salas. E, ao trocar, foi percebido que houve... teve um problema com os aparelhos. Eu falei, a gente já está licitando, mas entre hoje que pifou e o dia que vai sair e que vai chegar o novo da licitação, a gente não pode ficar sem. Aí eles ligaram para a gente, o que a gente faz? Eu posso dispensar? Eu posso fazer uma inexigibilidade? A sugestão que a gente fez foi contratar com o suprimento, lá a gente chama de suprimento de fundos. Era mais ou menos uns 5 mil reais cada equipamento. Daí o que eles fizeram foi isso. enquanto corria... Não me lembro qual foi o resultado que eles decidiram adotar, mas eles tinham essa possibilidade. A gente já estava no planejamento a renovação dos equipamentos, um deles pifou antes do planejamento, a gente não pode ficar sem. O que faz? Compra no suprimento de fundos. Exatamente. E aí o meu equipamento que eu comprei para o suprimento não vai para o plano de contratações anual. Agora, eu tenho uma TV aqui que é 40 polegadas e eu quero essa de 85, talvez, não sei. E ela custa 5 mil reais, a gente mora na China. E daí eu vou trocar. Eu tenho a intenção de trocar. posso usar o suprimento? Não. Aí ela vai entrar no meu plano de contratações anual. Está vendo? A mesma contratação. Para mim aqui, em relação ao sistema, se eu coloco lá adiantamento, depois eu tenho como patrimoniar esse bem. Ele me leva para uma outra lista de contas do que gastou e do que ele devolveu. No meu sistema fica impossível eu fazer isso através do adiantamento. eu teria que colocar ele como outra classificação lá. Tá. Entendeu? Adeque o exemplo à sua realidade, então. Beleza? Pensa em algo que não vai ter o tombamento, mas pensa nessa questão da urgência de atendimento e situação imprevista que não permitiu o planejamento versus uma intenção de compra que pode ser planejada, que vai ser uma melhoria, alguma coisa do tipo. Então, em uma, obrigatoriamente vai estar no plano de contratações, porque eu vou fazer uma dispensa, porque eu não posso fazer adiantamento, etc. Ou vai ser uma licitação, qualquer coisa do tipo. Na outra, foi algo totalmente imprevisível. E não dá tempo de fazer uma dispensa, eu não consigo fazer sequer uma contratação emergencial, porque não tem uns pressupostos, etc. Então, eu me vejo sem saída e aí o suprimento de fundos como algo residual surge para atender aquela necessidade. Só a última pergunta dele, também no plano de contratações. Ele pergunta se pode colocar que vai gastar 10 mil reais com material de consumo, tipo assim, deixa genérico, 10 mil reais com material de consumo, ou ele entra para aquela questão da classificação da despesa, entra no elemento da despesa, tipo, gênero de alimentação, para gastar 3 mil, material de limpeza, 2 mil. Essa questão de descrever mais o... É a profundidade com a qual vai ser elaborado o plano de contratações. Me parece que o legislador, nesse caso, ele privilegiou aquele processo de mudança cultural que eu falei com vocês. Por quê? Porque, idealmente, seria como no Senado, por exemplo. Lá no Senado, a gente adota o plano de contratações desde 2015. Então, hoje, oito anos depois, a gente, depois de mudar o sistema, a gente tinha um sistema, passou para o outro. Depois que a gente começou a obrigar, desde 2015, na época era DOD, hoje, depois que a gente começou, aí o nosso plano de contratações é específico. Então, assim, é um item do plano de contratações para cada processo de contratação. É um para um, sempre. Então, por exemplo, eu contrato, eu não contrato materiais de consumo, eu contrato materiais de expediente num processo. Então, entra lá, material de expediente. Eu contrato, fala outro material de consumo aí. Água. Água é um processo. Não, a gente chega nesse nível, porque... Eu desço, desço, desço. Por quê? Porque, veja, a gente está trelando uma contratação do plano a um processo administrativo de contratação. É sempre um para um. Então, se eu contrato caneta, lápis, etc., em um processo, é um processo de material de expediente, o meu item no plano de contratações é material de expediente. Se eu contrato café, café e açúcar e adoçante, por exemplo, aí vai entrar como um item. Mas lá no Senado não é assim. No Senado, café é separado. Logo, a gente tem um item, aquisição de café em pó. Ele vai gerar um processo de contratação. Outro processo de contratação é aquisição de açúcar e adoçante. Entendeu? O valor é pequeno, então não vai dar, vai dar tipo dois mil reais. Lá no Senado vai dar meio milhão. Então, a contratação que ele está falando é diferente, por isso que ele está preocupado com isso. Porque nas câmaras pequenas, exatamente, vai pôr lá material de consumo 50 mil e vai dar para o ano e vai sobrar. É mais ou menos isso que você está querendo dizer. Então, lá no Senado é uma realidade bem diferente da nossa. mas a questão que eu estou trazendo é que, do ponto de vista... Por que eu acho que o legislador privilegiou essa questão da mudança cultural e da educação? Porque ele, primeiro, ele previu que poderão adotar o plano, ele não obrigou. Segundo, ele não colocou qual seria a... é a forma de se conceituar os itens. Então, com qual profundidade você iria? Ele ainda não fez isso. Aí, eu que quero me tornar amigo de vocês, estou dizendo, depois de oito anos, a gente consegue dizer é água, é café, é açúcar e adoçante, é material de expediente, é mobiliário para a residência oficial. Entendeu? Depende de como vai ser o meu processo de contratação. Você dizer é só dois mil reais, se ele der origem a um processo de contratação de dois mil, você deveria ter um item no seu plano de dois mil. A gente tinha item no plano de cento e trinta. isso. Entendeu? E aí, o que tem que ficar na cabeça de vocês é, vai passar esse ano se eu puser lá material de consumo? Vai. Vai passar. Mas, aguardem. O dia que você vai ter que desmembrar material de consumo, vai chegar. Agora, vamos trocar material de consumo para material de construção. você vai fazer um para pregos, um para martelos. Isso vai depender muito da vida real ali, de cada órgão. Até porque, Ju, a gente tem que ver o seguinte, eu faço aquisição de material de construção ou eu contrato uma empresa para fazer determinada intervenção? Imagina eu fazer um plano de contratações, assim, obras de engenharia. de vez em quando está desligando automático. Eu acho que a gente devia esticar, mas a voz do povo é a voz de Deus. Isso significa que a tarde vai durar mais tempo. porque, o que estava lá na cartilha, 14 às 18, certo? O que a gente ficar a mais aqui agora, a gente vai respeitar duas horas de almoço, vai voltar à tarde. E aí, supondo, se a gente terminar uma, a gente volta às três, vai de três às 18. Se a gente parar agora, a gente vai voltar às duas e vinte, mas com certeza a gente vai de duas e vinte às 18. Matheus, deixa, e se a gente duas horas de almoço, eu acho que como o restaurante aqui perto, provavelmente que for almoçar no restaurante, a gente não precisa fazer duas horas de almoço. Talvez dê para fazer uma hora e meia, uma hora e pouquinho. E outra coisa, já aproveitando a questão de ordem, já que foi parado, a gente está só com problema na transmissão, ali onde você está, a câmera não pega você. Ah, tá. O que eu ia pedir? Para você ficar mais para cá, aí se você quer falar daqui o pessoal lá, ou se a gente coloca as cadeiras aqui, eles venham aqui para cima. vai ficar um pouco apertado, mas eu percebi que você gosta da proximidade. Eu posso, a gente pode fazer a proximidade com você aqui, as cadeiras aqui em cima, que vai dar um certo aperto. Tá. Eu fico, até onde que eu posso ir? Aqui? Beleza. É. Bom, então, vocês já estão sabendo que eu não vou ficar perto de vocês por causa da câmera, né? Mas se bem que quando eu quiser falar alguma coisa fora do microfone, eu posso ir ali. Sim, sim. Beleza. Mas há possibilidade também, a gente fez no curso da Daniela, de pôr as cadeiras aqui em cima. A gente tem cadeiras aqui em cima. Acho que há muita gente para ficar aqui em cima. Fica apertado? E até ver, né? Ah, tá. Quem é essa? Projeção. Tá. Quanto ao almoço, a questão de uma hora e meia, o que? Agora. A gente sai agora ou sai uma hora da tarde para o almoço? Quem que agora levanta a mão? É. Então a gente sai uma. Então vamos até a uma e voltaremos duas e meia. Você tem cabo aí? Fonte? Por favor. Sobre plano de contratações anual, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá. Aí a lei trouxe a fase de instrução. Os dispositivos estão logo abaixo aqui do quadrinho. Então tem a atuação do processo, aí tem que fazer o termo de referência ao projeto básico, tem o valor estimado que é feito por meio de pesquisa de preços, tem que fazer análise de riscos, edital e minuta de contrato, estimativa de custos de postos de trabalho, se for o caso, para terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra, análise jurídica, disponibilidade orçamentária, já fiz minhas considerações, e aí, no fim, a análise da instrução e deliberação pela autoridade competente. Isso é o que constitui a instrução do processo de contratação. Perguntas? Seleção do fornecedor. Então, agora é a hora do nosso querido agente de contratação. Procedimento listatório. É feita a verificação do processo pelo agente de contratação. Por quê? Porque ele responde com os seus próprios bens, seu próprio patrimônio, em caso de fraude. Então, ele tem que verificar o processo e ele tem que estar de acordo com a instrução que foi feita. Daí tem o agendamento e marcação do certame, a publicação do edital, prazo para impugnação, abertura do certame, aí você tem o julgamento das propostas, habilitação, verificação da proposta vencedora, prazo para recurso, adjudicação, homologação, emissão da nota de empenho e, por fim, assinatura do contrato. Os prazos estão lá, o prazo de publicação depende da modalidade, está lá no artigo 55, tem também o prazo para impugnação, prazo para recurso, três dias úteis, contra razões, três dias úteis. Oi? Eu acho que está, porque sumiu a coisinha. Obrigado. aí, então, fechamos as principais mudanças do ponto de vista da contratação. Ou seja, o procedimento até chegar no contrato. Sobre os contratos administrativos, claro que a gente não vai entrar aqui nas teorias de Hobbes e tal, e demais contratualistas, mas a gente tem uma coletividade, essa coletividade outorga poderes ao Estado, e o Estado, por meio da administração, age em prol do interesse público. Só que o Estado, ao longo do tempo, ele deixou de ser apenas aquele que detém o uso exclusivo da força. Ele passou a oferecer outros serviços de interesse público. E, para isso, ele precisa fazer a aquisição dos particulares. Essa aquisição é formalizada por contrato administrativo. O contrato é resultante de uma licitação. E esse contrato é o ajuste de acordo de vontades com interesses opostos. Por quê? Porque o Estado, ele age em prol do interesse público. E o particular age em prol do interesse privado. Então, você tem interesses opostos e o contrato administrativo, ele prevê algumas prerrogativas da administração, justamente porque o Estado possui a supremacia. Então, é pelo fato de o Estado agir em supremacia que os contratos administrativos são regidos por normas de direito público. Existe a possibilidade, contudo, de se aplicar supletivamente normas de direito privado. está lá no artigo 89. Mas, isso é interessante porque em outras oficinas, por exemplo, o pessoal estava dizendo que tem empresa que entra em listação de merenda escolar, coloca o preço lá embaixo para depois pedir um reequilíbrio, não tem como dar reequilíbrio, porque não tem fato novo, ela deixa de entregar e as crianças ficam sem merenda. Primeira coisa, penalidade. Por quê? Porque o Estado está agindo em nome da coletividade, ele tem o interesse público, a supremacia do interesse público. Isso não existe quando é entre particulares. e aí o artigo 95 da lei Nós tínhamos lá na lei 8666, no artigo 62, uma redação que gerava uma discussão na doutrina que, para mim, sequer devia ter existido, mas tinha aquela discussão. Qual que era? Não sei se vocês se lembram. O capto do artigo 62 diz que o contrato poderá ser dispensado nas contratações até o limite da modalidade de convite. Lá no parágrafo 4º dizia independentemente do valor, os contratos poderão ser dispensados para aquisição de bens com entrega imediata e sem obrigação futura. Aí tinha uma corrente doutrinária que entendia que o parágrafo 4º restringia a aplicação do capto. Meu Deus! E lá no Senado essa era a corrente majoritária. Isso que é pior. Então, assim, qual que era a visão? tudo tinha que... Para dispensar o contrato, só podia ser entregue imediata sem obrigação futura. Isso era muito interessante do ponto de vista da aquisição. Por exemplo, adquirimos lá bobina de papel para a nossa gráfica. E aí, cada bobina tem valor de um milhão, mais ou menos. Mas, não sei se cada bobina, mas o item bobina, agora eu não sei a quantidade. um milhão. Entregou, é a bobina que eu comprei, é a quantidade que eu comprei, é, assinou, pagou, acabou. Então, para isso se dispensava o contrato. Mas, para aquisição de paz de desfibrilador, cuja entrega era em 90 dias, a nossa querida advocacia pedia contrato para um negócio que custa 1.200 reais. Por quê? Não, não é entrega imediata. Amigão, capte do artigo 62. Não, 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 não. Então, assim, é impressionante o que que passa na cabeça dos doutrinadores. Porque eu posso escrever um livro e escrever o que eu quiser. e aí a pessoa, não, a segunda Oliveira, e aí, mas, bom, enfim, a discussão já estava posta, já tinha essa situação horrível, aí veio a instrução normativa número 5 de 2017, que trata de contratação de serviços de execução indireta, a instrução normativa lá do Ministério do Planejamento. Aí, ela fez um negócio que ficou lindo, ela trouxe lá, pode ser dispensado o contrato, inciso 1, aí ela repetiu o capte do artigo 62, até a modalidade de convite. Ponto vírgula ou, inciso 2, para aquisições de bens com entrega imediata e sem obrigação futura. Replicamos isso no nosso normativo interno. Aí veio o santo e colocou no artigo 95 da nova lei. O instrumento de contrato é obrigatório, exceto em dispensa de licitação em razão de valor e para compras com entrega imediata integral dos bens adquiridos, os quais não resultam em obrigações futuras, inclusive quanto assistência técnica, independentemente do valor. Se vocês quiserem me contratar para dar um curso para vocês, fazer uma consultoria, aí vocês vão me contratar por inegibilidade de licitação, é um serviço, mas vai ser até 50 mil reais. Pode dispensar o contrato? Hã? Não pode. Não é compra e não vai ser fundamentado por dispensa. E aí, então, agora, lá no Senado Federal, para um curso de três dias, um curso de prateleira, oferecida, nem precisa ser esse personalizado que eu falei, não, um curso de prateleira, nova lei de licitações, não sei se vocês conhecem, Zenit, Instituto Licitar, qualquer coisa do tipo. Três dias, na cidade tal, beleza. O que seria natural a gente pensar? Emite uma nota de empenho, o aluno faz a inscrição, ele vai ao curso, ele diz que o curso aconteceu, atesta lá, recebe a nota fiscal, manda para o gestor, o gestor pega a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, manda para o pagamento e acabou. Não. Para cada curso, uma minuta de contrato. A minuta de contrato que tem que ser analisada pela empresa, ela tem que dar o de acordo, é analisada pela nossa advocacia. Às vezes, a empresa não concorda com determinada cláusula, aí o jurídico da empresa fala uma coisa, o jurídico do Senado diz outra coisa. Meu Deus. Esse é o entendimento da nossa advocacia. Isso é o que está na lei. É o que está na lei, mas... aí... Mas... Não, então... Você pode até me ajudar no mas, mas antes de ir para o mas, pode ou não pode? Serviço por inegibilidade. Posso, independentemente do valor, estou falando de coisa de cinco mil reais, posso fazer sem contrato? Pessoal, é uma inegibilidade de licitação, serviço, cinco mil reais. Posso fazer sem contrato? Não. Essa é a interpretação da lei, essa é a interpretação, essa é a literalidade da lei. Agora, por favor, Ju. Mas, sabemos, fizemos consultas, existem outros órgãos que seguem na mesma linha da 8666 e que seguem não adotando o contrato. Agora, o que vai acontecer daqui para frente com a prestação de contas, não sabemos, estamos esperando as cenas dos próximos capítulos. Eu, eu... Aí, assim, minha visão pessoal, pessoal, não estou falando em nome do Senado. A interpretação hermenêutica deveria ser que, se eu vou fazer uma contratação com outro fundamento, que não a dispensa em razão do valor, mas que esteja dentro do valor permitido para essa dispensa, que eu poderia fazer sem contrato. não é? Então, agora, aí, eu até conversei com o... Eu não sei se é diretor, acho que é diretor, da área lá do TCU que audita as contratações do Senado. Mas eu fiz uma conversa informal. Ele também entende que poderia ser dispensado. Agora, para que a gente tenha isso formalizado, eu dependo de uma consulta ao TCU feita pela mesa diretora do Senado. Aí, a mesa diretora vai fazer a consulta ao tribunal, o tribunal vai ter o procedimento interno lá entre os ministros, e aí, sim, nós teríamos a segurança jurídica para poder dispensar. se você me perguntar, Mateus, tá, ok, você entende que pode, mas você ordenaria essa despesa? Se eu tivesse um parecer jurídico contrário, não. E lá no Senado, o nosso órgão jurídico entende que não pode. Então, não vou, eu, enquanto ordenaria, eu, a Juliana, quando me apresentou, só esqueceu dessa parte. nas ausências do nosso chefão, eu o substituo, então, aí eu viro ordenador de despesa. Se eu for ordenar, se a advocacia encampasse a tese de que pode, eu ordenaria. A advocacia dizendo que não pode, eu não ordenaria. Por quê? Porque se eu for contra o parecer jurídico, eu até tenho capacidade técnica de escrever e trazer uma outra tese. Mas depois, se eu for responsabilizado, o meu órgão jurídico não vai ter responsabilidade de me defender. Ao passo que se eu seguir o parecer, opa, a defesa da advocacia do Senado. Então, às vezes, também, assim, quando a caneta não é nossa, aí o pessoal fica macho para caramba. Na hora que é para assinar, peraí, então... Teve uma vez que um colega que não está mais no ILB, a gente ia ter um evento lá em Brasília, que ia ser o Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, e antes dele ser advogado, voltar para carreira jurídica lá com Trump, mas na época em que, então, ele era, assim, uma sumidade em relação à gestão, pelo fato de ter diminuído muito a taxa de crimes em Nova York, foi prefeito mais de uma vez, enfim, ele tem ali um repertório. Estava indo ele, e, para falar de gestão pública, e o Vicente Falcone, um consultor superrenomado aqui do Brasil, para falar um pouquinho de gestão de equipes. E aí, o pessoal, essa pessoa do ILB, não queria dizer que o evento era singular. Na época que a 866 pedia. Cara, é o Giuliani e o Falcone aqui em Brasília. Assina esse negócio, caramba. Não, não, mas espera aí, eu tenho que ver a análise da minha equipe técnica, porque, afinal de contas, se você tem medo da caneta, também não, aí pede para sair. Mas, só para descontrair um pouquinho. Então, beleza, já sabemos que o contrato é obrigatório, já sabemos que a lei ficou superrestritiva restritiva em relação a instrumentos que são hábeis a substituí-lo. Lá no parágrafo segundo, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento. O limite atual é 11.441. Como o colega falou, na lei traz 10 mil, mas ele está dentro daqueles limites que são atualizados anualmente por meio de decreto do Poder Executivo Federal. Então, hoje, 11.441. E o contrato verbal, se for feito, ou seja, é uma ilegalidade, ele vai se transformar em um termo de reconhecimento de dívida. Isso não está previsto na lei. Agora, você, agente público, deu causa a uma contratação que não estava amparada por contrato administrativo, ou seja, contrato verbal. Não importa o preço. Aí, porque não era, você não fez a pequena compra antes, não fez o pronto pagamento, você não fez pesquisa de preços antes, nada disso. Você simplesmente chegou lá para o camarada, vem aqui para o serviço, o cara foi, prestou, emitiu a nota fiscal, te mandou, e agora você vai pagar, e como é que você vai pagar? Termo de reconhecimento de dívida. Por que ele existe? Para evitar o enriquecimento ilícito da administração, porque algo, um objeto foi entregue ou prestado, e a administração não pode se apropriar daquilo sem o devido pagamento, e ele possui caráter indenizatório. Então, nesse caso, o prestador não pode ter lucro. Por quê? Porque ele concorreu com o agente público para dar causa à ilegalidade. Ele, cidadão, empresa privada, também tem a obrigação de conhecer a lei e saber que ela não poderia ser contratada sem o devido amparo legal, o contrato administrativo. Então, ele não pode ter lucro. O caráter é indenizatório. Eu gastei com material, está aqui a minha nota fiscal, eu fiz um reparo, está aqui a minha nota fiscal, a nota fiscal custa tanto, foi isso aqui que eu gastei. Aí eu faço uma pesquisa de mercado, vejo que a hora do pedreiro é mais ou menos tanto. Eu vou lá junto, está aqui, esse aqui é o seu pagamento, essa é a sua indenização. E aprenda, não faça mais isso. lá na duração dos contratos, artigo 106, maravilha, parabéns, legislador, quem fez esse artigo, parabéns, foi muito bom, até cinco anos, logo de início. Olha que beleza. Prorrogável por igual período, até dez anos. e outro golaço que ele fez, ele incluiu os fornecimentos no conceito. Olha que legal. Então, serviços e fornecimentos contínuos. E o conceito da nova lei é serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas. Opa, ué, Matheus, mas você não falou lá que todo ano tinha que fazer o ciclo todo do café? Se você fizer, se você puder comprovar a vantagem econômica de se ter um contrato de café por cinco anos, show, você pode contratar já por cinco anos e aí, anualmente, você vai verificar a manutenção dessa vantagem. E como que eu comprovo a vantagem? Pesquisa de preços. Se eu estou falando de vantagem econômica, então, você teria que fazer duas pesquisas de preços. Uma para fornecimento por doze meses, outra para fornecimento por sessenta meses. agora, a gente tem que refletir um pouquinho, porque, às vezes, a lei, ela traz uma possibilidade que é muito interessante, mas que, no momento da contratação, a gente descobre que ela não é a solução para todos os nossos problemas. se eu sou uma empresa, um distribuidor de café, eu vou assinar contrato com a administração por cinco anos, o reajuste previsto no edital vai ser o IPCA. aí eu vou constituir, eu vou lá participar de uma licitação para me obrigar a fornecer por cinco anos o preço de hoje reajustado anualmente pelo IPCA. Jamais eu faria isso. Jamais. agora, se eu sou da companhia telefônica da Claro, aí o Senado vai fazer uma contratação de celulares para todos os senadores, ele vai contratar o serviço, mas ele quer, incluso no plano, aparelho incomodado. Aliás, não é para os senadores, não. Vamos dar o exemplo aqui. É para a equipe, é para o lado administrativo mesmo. Aí eu, lado administrativo do Senado, gente, eu não posso ter um iPhone com mais de um ano de uso. Não aceito. Então, lá no edital, está prevendo, 12 meses, aparelho incomodado. Já a Câmara dos Deputados vai fazer a mesma contratação, celular para a área administrativa, também lá, não dá, tem que ser a última versão do iPhone, porque, afinal de contas, a gente cuida das redes sociais aqui, e tal, do órgão, então, tem que ser a última versão, a Câmara mais nova, então, beleza. Mas lá eles colocam por cinco anos o contrato, e eles dizem o seguinte, nesses cinco anos, você vai entregar um aparelho agora, e um aparelho depois de 30 meses. Em 30 meses, você vai fazer a troca. E você vai ficar com o meu contrato por cinco anos. Qual que você acha que vai ser o contrato mais barato? O do Senado ou o da Câmara? Veja, no Senado, ele teria que dar um aparelho de última geração, e ele vai recuperar em 12 meses de serviço. No da Câmara, ela está prevendo cinco anos com uma troca em 30. Ou seja, eu vou dar um aparelho de última geração, aí eu tenho 30 meses de serviço, troco por um aparelho novo, e tenho mais 30 meses de serviço. Qual que você acha que vai ser mais barato para esse serviço? Câmara, cinco anos, ou Senado, um ano? Quem acha que é o Senado? Quem acha que é a Câmara? Quem acha que é o Senado pode defender o ponto de vista? Não? Bom, o Senado seria... Qual é a situação? Seria de... Então, olha só, ele dá o aparelho... Sim. Então vai trocar só em 30 meses, não é isso? Não, 12, o Senado é em 12, a Câmara é em 30. Ah, tá, então eu confundi. Quer mudar? Eu pensei que era... Câmara, beleza. Gente, é a Câmara, com certeza, porque o aparelho, se ele custa 12 mil reais, se eu tiver 12 meses de serviço e zerar o serviço, eu não vou cobrar nada, eu só quero, porque eu quero atestar de capacidade técnica do Senado, tá? Não vou cobrar nada pelo serviço. o meu serviço vai ter que custar mil reais, pelo menos, para eu ficar no zero a zero, porque eu dei um aparelho de 12. Se eu desse o mesmo aparelho de 12 e tiver 30 meses para diluir isso, para ficar no zero a zero, o meu serviço vai ser 12 mil dividido por 30. Alguém me ajuda aí? Por 10... 400 reais. Então, de mil, eu baixei para 400. Por quê? Porque eu diluí o meu investimento inicial. Perfeito? Então, na hora que eu fizer a minha pesquisa de preços, aí vai dar lá, ó, um ano é tanto, cinco anos com a troca com 30 é tanto. Aí, então, eu tenho a vantagem econômica de fazer um contrato já por cinco anos. Artigo 106. A autoridade competente do órgão e entidade contratante deverá testar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. Se eu sou autoridade competente, eu só faço isso mediante pesquisa de preços. A administração deverá testar no início da contratação e de cada exercício a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Até aí, nenhuma novidade. A cada troca de exercício tem que ser emitido um novo empenho. Mas ele trouxe aqui que também anualmente ele traz no início de cada exercício tem que atestar a vantagem na manutenção dessa contratação. Aqui eu acho que foi uma infelicidade. Imagina se a gente tiver que fazer esse atesto de vantagem todo mês de janeiro. Então, o que o Senado fez lá na norma interna? Ele deu uma interpretação de que no aniversário do contrato vai ser feita essa verificação da vantagem. A cada aniversário o gestor vai ter que atestar. Permanece sendo vantajoso. E, se não for, tem que abrir o processo para uma nova licitação. A administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Justamente isso. Chegou lá, fez a pesquisa de preços, opa, às vezes, isso acontece muito na área de tecnologia. Conforme as novas tecnologias vão sendo mais difundidas, o preço vai caindo. Então, pode ser que o contrato não seja mais vantajoso. E, para finalizar... Matheus, eu tenho uma dúvida. Volta ali, por favor. Fizemos aí um contrato de cinco anos para a entrega de água. Aí, no aniversário do primeiro ano, 12 meses depois do contrato, a gente faz uma pesquisa de preço e a gente vê que a água no mercado está muito mais barata do que aquele que a gente contratou por cinco anos e a gente ainda vai ficar revisando no IPCA. A gente pode rescindir o contrato porque deixou de ser vantajoso? Sim. Aí, qual que seria o procedimento adequado? Você fez a pesquisa de preços, a pesquisa de preços apontou um valor de referência inferior ao valor do contrato. Primeiro passo, tentar uma negociação com o atual fornecedor. Aí, ele não quis negociar. Segundo passo, você faz a licitação de fato. Aí, depois que você tiver o vencedor da nova com o preço mais barato, aí você vai e rescinde o anterior. Porque pode ser que você... Eu não sei se tem pessoal... Eu não sei se tem alguém aqui que faz pesquisa de preços, mas é muito comum quando é pesquisa de preço de nova licitação, os fornecedores inflam o preço. Quando é pesquisa de preço prorrogação de contrato, eles jogam o preço lá embaixo. Mas, como esses orçamentos não vinculam na hora do pregão, a gente pode ter, por exemplo, uma situação em que o nosso contrato da água estava 10 mil, a minha pesquisa de preços apurou 9 mil como valor de referência, eu abri a licitação e ninguém apareceu. Então, só rescinde o contrato depois que tiver novo. E o contrário? Se não tiver mais vantajoso para a empresa, ela pode rescindir o contrato? Ela assumiu a obrigação. Então, se não... Assim, se não tiver... Tipo assim, então, a administração pública pode rescindir e o privado não? Seria assim? Isso. É a supremacia. É porque a gente age em nome do interesse público. Então, sabendo que está mais caro do que hoje, nós temos o dever de... Agora, percebe? A gente deu a oportunidade para a empresa. Empresa, vamos revisar esse preço? A empresa não quis. E aí a gente rescinde. Ela também tem um mecanismo parecido. Ela, primeiro, ela pode solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro. Pessoal, ela, primeiro, pode solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se ela tiver ali determinantes que demonstrem que, de fato, houve uma mudança no cenário econômico que impactou negativamente, mostrar que não era previsível e tal, ela vai ter o reequilíbrio concedido. Se o reequilíbrio for negado, aí ela vai pedir uma... Não é extinção. Bom, é o encerramento. Eu esqueci o termo lá da lei. Ela vai pedir para que aquele contrato seja encerrado por acordo entre as partes. A administração vai dizer se pode ou não. Se não puder ainda, aí, amigo, o que vai acontecer é que ela vai largar o objeto e depois a administração vai penalizar. Uma hora, né? Eu acho que é a última tela. Que, infrações e sanções, eu só quero dizer o seguinte. os artigos 155 a 1 e 3, eles trouxeram... Eu não vou falar sobre cada sanção. É só para dizer que eles trazem uma descrição detalhada dos pressupostos de cabimento das diversas sanções. Trouxer a resolução do conflito do alcance das sanções de impedimento e inidoneidade. Isso foi muito legal, porque a gente tinha aquele conflito entre as visões do STF e do STJ. E trouxe também competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal para aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. E essas autoridades possuem competência para delegar essa competência, esse foi o caso. Uma que eu não coloquei aqui que é legal, a Juliana já falou, essas sanções foram inseridas no Código Penal. Então, agora, mesmo que a Lei 14.133 não seja aplicável ao caso, o Código Penal é. Por isso que a parte de infrações e sanções se aplica àquelas entidades que a Juliana listou como não observantes da nova lei. E, se 31 de dezembro será revogada a Lei 8.666, a partir de hoje, é TP e termos de referência conforme a nova lei. Vamos almoçar, a gente volta às 2h30. Obrigado. Pessoal, boa tarde. É só para tirar uma dúvida com vocês, porque teve gente que colocou a Casa Legislativa como se fosse, eu acho que, onde nasceu. Porque, por exemplo, tem gente aqui que está em São Paulo, como se fosse a capital, Adriana de Jesus. É de São Paulo, é da Câmara, de São Paulo. a gente não entendeu muito bem. Então, se vocês, eu peço a gentileza, se vocês que são de prefeituras, coloquem lá no grupo para a gente saber, inclusive tem outra pessoa aqui que foi, registrou, Ventania Paraná. Tem gente do Paraná aqui com a gente? É de São Paulo.